Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os disléxicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações. Pontoações e palavras estrangeiras. Informamos ainda que esta obra encontra-se disponível para leitura no site do Projeto Livro Livre. Acesse www.projetolivrolivre.com A Pata da Gazela De José de Alencar Capítulo 1 Estava parada na rua da Quitanda, próximo da Assembleia, uma linda vitória, puxada por soberbos cavalos do cabo. Dentro do carro havia duas moças, uma delas, alta e esbelta, tinha uma presença encantadora, a outra, de pequena estatura, muito delicada de talhe, era talvez mais linda que sua companheira. Estavam ambas elegantemente vestidas, e conversavam a respeito das compras que já tinham realizado ou das que ainda pretendiam fazer. Daqui aonde vamos? Perguntou a mais baixa, vestida de roxo claro. Ao escritório de papai, talvez ele queira vir conosco. Na volta passaremos pela rua do ouvidor, respondeu a mais esbelta, cujo talhe era desenhado por um roupão cinzento. O vestido roxo debruçou-se de modo a olhar para fora, no sentido contrário àquele em que seguia o carro, enquanto o roupão, recostando-se nas almofadas, consultava uma carteirinha de lembranças, onde naturalmente escrever a nota de suas encomendas. O lacaio ficou-se de uma vez. Disse o vestido roxo com um movimento de impaciência. É verdade. Respondeu distraidamente a companheira. Estas palavras confirmavam o que aliás indicava o simples aspecto da carruagem, as senhoras estavam à espera do lacaio, mandado a algum ponto próximo. A impaciência da moça de vestido roxo era partilhada pelos fogosos cavalos, que dificilmente conseguia sofrear um cocheiro agaloado. Depois de alguns momentos de espera, sobressaltou-se o roupão cinzento, e aconchegando-se mais as almofadas, como para ocultar-se no fundo da carruagem, murmurou. Laura! Laura! E como sua amiga não a ouvisse, puxou-lhe pela manga. O que é, Amélia? Não vês? Aquele moço que está ali de fronte nos olhando. Que? Tem isto? Disse Laura sorrindo. Não gosto. Replicou Amélia com um movimento de contrariedade. Há quanto tempo está ali e sem tirar os olhos de mim? Volta-lhe as costas. Vamos para diante. Como quiseres. Avisado o cocheiro, avançou alguns passos, de modo a tirar ao curioso a vista do interior do carro, mas o mancebo não desanimou por isso, e passando de uma outra porta, tomou posição conveniente para contemplar a moça com admiração franca e apaixonada. Simples no traje, e pouco favorecido a respeito de beleza, os dotes naturais que citavam nesse moço. Alguma tensão era uma vasta fronte meditativa e os grandes olhos pardos, cheios do brilho profundo e fosforescente que naquele momento derramavam pelo semblante de Amélia. Havia minutos que, percorrendo a rua da quitanda em sentido oposto à direção do carro, avistar a moça recostada nas almofadas, e sentir a seu aspecto viva impressão. Sem disfarce ou acanhamento, recostando-se à ombreira de uma porta de escritório, esqueceu-se naquela ardente contemplação. O coração é um solo. Vale onde brotam as paixões, como os outros vales da natureza inanimada, ele tem suas estações, suas quadras de aridez ou de seiva, de esterilidade ou de abundância. Depois das grandes borrascas e chuvas, os calores do sol produzem na terra uma fermentação, que formam o humus, a semente, caindo aí, brota com rapidez. Depois das grandes dores e das lágrimas torrenciais, forma-se também no coração do homem um humus poderoso, uma exuberância de sentimento que precisa de expandir-se. Então o olhar, um sorriso, que aí penetre, é semente de paixão, e pulula com vigor extremo. O moço parecia estar nessas condições, ele trajava luto pesado, não somente nas roupas negras, como na cor macilenta das faces nuas, e na mágoa que lhe escurecia a fronte. Notando a melha insistência do mancebo, ficou vivamente contrariada. Aquele olhar profundo, que parecia despedir os fogos surdos de uma labareda oculta, incutia nela um desassossego íntimo. Agitava-se impaciente, como uma criatura no meio de um sono inquieto ou mesmo de um ligeiro pesadelo. Até que abriu o chapéuzinho de sol, para interceptar a contemplação apaixonada de que era objeto. Nesta ocasião, Laura, que frequentemente se debruçava para ver quando vinha o lacaio, retraiu o corpo com vivacidade. Enfim, aí vem. Felizmente, disse a melha. O lacaio aproximava-se a passos medidos, trazia na mão um embrulho de papel azul, que o atrito dos dedos e a oscilação dos objetos em voltos desfizera, obrigando o portador a apertá-lo de vez em quando. Jogando ao cabo de alguns instantes que o lacaio já tocava o estribo da carruagem, a melha, tomando um tom imperativo, disse para o cocheiro. Vamos! Vamos! Ao aceno que lhe fez o cocheiro, o lacaio correu, chegando a tempo de apanhar o carro, que partia ao trote largo da fogosa parelha. Deitar o embrulho na caixa da vitória, rodear em dois saltos e galgar o estribo da almofada, foi para o criado, habituado a essa manobra, negócio de um instante. Não perceberá ele, porém, que abrindo-se o papel com a corrida, um dos objetos nele contidos escorregara e, justamente na ocasião de deitar o embrulho na caixa do carro, caíra na calçada. Laura, que se inclinara com vivo interesse para tomar o embrulho das mãos do lacaio, tivera um pressentimento do acidente, ao ver o papel desenrolado. Fechando-o rapidamente e escondendo-o por baixo do assento da vitória, ela debruçou-se ainda uma vez para verificar se com efeito alguma coisa havia caído. Ao mesmo tempo acompanhava o movimento com estas palavras de contrariedade. Como ele manda isto? Por mais que se lhe recomende. Laura nada viu, porque já a vitória rodava ligeiramente sobre os paralelepípedos. Nesse momento, porém, dobrando a rua da assembleia, se aproximar um moço elegante não só no traje do melhor gosto, como na graça de sua pessoa, era sem dúvida um dos príncipes da moda, um dos leões da rua do ouvidor, mas desse podemos assegurar pelo seu parecer distinto que não tinha usurpado o título. O mancebo viu casualmente o lacaio quando passara por ele correndo, e percebeu que um objeto caíra do embrulho. Naturalmente não se dignaria baixar para apanhá-lo, nem mesmo deitar-lhe um olhar, se não visse aparecer ao lado da vitória o rosto de uma senhora, que o aspecto da carruagem indicava pertencer à melhor sociedade. Então apressou-se, para ter ocasião de fazer uma fineza, e pretexto de conhecer a senhora, que lhe parecerá bonita. Os leões são apaixonadíssimos de tais encontros, acham-lhes um sainete que destrói a monotonia das relações habituais. Quando o moço ergueu-se com o objeto na mão, já o carro dobrava a rua 7 de setembro. Ficou ele um momento indeciso, olhando em torno, como se esperasse alguma informação a respeito da pessoa a quem pertencia o carro. Sem dúvida a senhora era conhecida em alguma loja de fazendas, talvez tivesse aí feito compras. Não obtendo, porém, informações, nem colhendo o resultado da pergunta que fizerá um caixeiro próximo, resolveu-se a meter o objeto no bolso e seguir seu caminho. Capítulo 2 Horácio de Almeida, o nosso leão, voltou à casa à hora do costume, 4 da tarde. Os sucessivos encontros da rua do ouvidor, a conversa no Bernardo, a visita indispensável ao alfaiate, as anedotas do Alcázar na noite antecedente, a crônica anacreontica do Rio de Janeiro, chistosamente comentada, algumas rajadas de maledicência, que é a pimenta social, todas essas ocupações importantes, que absorvem a vida do leão, distraíram Horácio a ponto de se esquecer ele do objeto guardado no bolso do paletó. Como admitir que um príncipe da moda não aproveitasse a aventura do carro, para sobre ela abordar um romance de rua, com que citasse a curiosidade dos amigos. realmente admirável, e seria incompreensível, se não fosse a circunstância de ter poucos passos adiante, encontrado uma das mais ricas herdeiras do Brasil, a quem o nosso leão arrastava. Ia dizer asa, mas isso seria anacronismo, dizia-se no tempo em que os leões se chamavam galos, hoje deve dizer-se arrastar a juba, é mais bonito e indica mais submissão. Arrastar a asa é enfunar-se, arrastar a juba é prostrar-se. Foi só quando, encostado em sua otumana, descansava para o jantar, que Horácio, procurando a carteira de charutos no bolso do fraque, lembrou-se do objeto. Teve então curiosidade de examiná-lo, sabia o que era, na ocasião de apanhá-lo reconhecer o pé de uma botina de senhora, mas não fizera grande reparo? Agora, porém, que de novo o tinha diante dos olhos, a sós em seu aposento, e despreocupado da ideia de o restituir, Horácio achou o objeto digno de ser a atenção, e aproximando-se da janela, começou um exame consciencioso. Era uma botina, já o sabemos, mas que botina? Um primor de pelica e seda, a concha mimosa de uma pérola, a faceira irmã do lindo chapim de ouro da borralheira, em uma palavra botina desabrochada em flor, sob a inspiração de algum artista ignoto, de algum poeta de ser herói turquês. Não era, porém, a perfeição da obra, nem mesmo a excessiva delicadeza da forma, o que seduzia o nosso leão, eram sobretudo os debuches suaves, as ondulações voluptuosas que tinham deixado na pelica os contornos do pezinho desconhecido. A botina fora servida, e muitas vezes, embora estivesse ainda bem conservada, o desmaio de sua primitiva cor bronzeada e o esfrolamento da sola indicavam bastante uso. Se fosse um calçado em folha, saído da loja, não teria grande valor aos olhos do nosso leão, habituado não só a ver, como a calçar, as obras primas de milhés e campás. Talvez reparando muito naquela peça que tinha nas mãos, notasse maior elegância no corte, e um apuro escrupuloso na execução, porém mais natural seria escapar-lhe essa mínima circunstância. Mas a botina achada já não era um artigo de loja, e sim o traste mimoso de alguma beleza, o gentil companheiro de uma moça formosa, de quem ainda guardava a impressão e o perfume. O rosto estufava mostrando o firme relevo do pezinho arqueado. Na sola se desenhava a curva graciosa da planta sutil, que só nas extremidades beijava o chão, como silfo que frisa a superfície do lago com a ponta das asas. Há um aroma, que só tem uma flor na terra, o aroma da mulher bonita, fragrância voluptuosa que cisala ao mesmo tempo do corpo e da alma, perfume inebriante que penetra no coração como amor volatilizado. A botina estava impregnada desse aroma delicioso, o delicado tubo de seda, que se elevava como a corola de um lírio, derramava, como a flor, ondas suaves. O mancebo colocara longe de si o charuto para não desvanecer com o fumo os bafejos daquele odor suave. Não havia aí o menor laivo de ciência artificial preparada pela arte do perfumismo, era a pura exalação de uma cutis acetinada, esse hálito de saúde que perspira através da fina e macia tês, e como através das pétalas de uma rosa. De repente uma ideia perpassou no espírito do moço, que o fez estremecer. Essa botina grácio, em que mal caberia sua mão aristocrática, essa botina mais mimosa do que sua luva de pelica, não podia ter um número maior do que o de seus anos. 29. Será de uma menina. Murmurou ele um tanto desconsolado. Examinou novamente a obra-prima, voltou-a de todos os lados, apalpou docemente o salto e o bico, dobrou a orla da haste, sondou o interior da concha, que servira de regaço ao feiticeiro pezinho. Depois de alguns instantes deste exame profundo e minucioso, um sorriso expandiu o semblante de Horácio. É de moça, é de mulher. Murmurou ele. Aqui estão os sinais evidentes, não podem falhar. A fábula de Édipo é uma verdade eterna. No enigma da esfinge está realmente o mito da vida. O homem é o animal que de manhã anda sobre quatro pés, ao meio-dia sobre dois, à tarde sobre três. Na infância, a criatura, como planta, conserva-se rasteira, brota, pulula, mas conchega-se mais ao solo de que recebe toda a nutrição, as mãos servem-lhe de pés. Depois da juventude, na época da expansão, a criatura se lança para o espaço, exalta-se, e a árvore casteia e procura as nuvens. A planta pede aos céus orvalhos e à luz do sol, a alma pede a crença, a fé, a esperança, de que se geram as flores, que nós chamamos paixões. Na velhice, o homem se inclina de novo para a terra, como o tronco carcomido, é o pó, que, depois de revoar no espaço, deposita-se outra vez no chão. Então o velho precisa do bordão, uma das mãos torna-se pé e calça-se coturno da mais triste das tragédias humanas, a decrepitude. Horácio observou de novo atentamente o objeto que tinha entre as mãos. A menina de quinze anos já não é a corça de quatro patas, não está mais na alvorada da vida, na poerícia, também ainda não chegou ao meio-dia do qual aproxima-se. Contudo, seu andar conserva ainda aquela atração para a terra, é pesado, calca o chão com força, tem o quer que seja de sacudido, que revela os impulsos da alma para desprender-se do pó e elevar-se, assemelha-se em gradura do batel, que ora se levanta, ora se submerge. Se esta botina fosse de uma menina, aqui estariam impressos esses caracteres de sua idade. O sola, em vez de levemente triturada nas extremidades, estaria estragada, o salto cambado. É uma observação que todo sapateiro confirmaria, o menino gasto calçado pela sola, o homem pelo couro, a razão, o sapateiro a ignora, mas o filósofo a conhece, o menino é o inseto que rasteja, a larva, o homem é o inseto que voa, o besouro, aquele anda com o ventre, este com a asa. Horácio sorriu. Esta botina é de moça, e moça em todo o vício da juventude, a sola apenas roçada junto à ponta, o salto quase intato, não estão descrevendo com a maior eloquência a sutileza do passo ligeiro? Eu sinto, posso dizer eu vejo, esse andar gentil, que manifesta a deusa, como disse o poeta, a deusa, a Vênus deste Olimpo em que vivemos, a mulher. Só quando toda seiva se precipita para o coração, quando germinam os botões que mais tarde abrirão em flor, só nesse momento de assunção é que a mulher tem este andar a sublime e augusto. É o andar do passarinho que, roçando a relva, sente o impulso das asas, é o andar do astro nascente, caminhando para a ascensão, é o andar do anjo que, mesmo tocando a terra, parece prestes a fugir ao céu, e é, finalmente, a ilação da uma que aspira de Deus os efluvios do amor, do amor, único ambiente do coração. Nisto o moço descobriu na fivela do laço da botina alguma coisa que lhe citou vivo reparo, chegando-se à luz, viu as voltas de um fio, que prendeu entre as brancas unhas afiladas, verdadeiras garras de leão da moda. Com alguma paciência retirou um longo cabelo castanho e muito crespo. Outra prova de que aliás não carecia. Este cabelo é de mulher, não a menina que possa ter. Quatro palmos, além do que se partiu naturalmente. Bem se vê que é uma palmeira frondosa, e não um arbusto. Tenho cabelo castanho e crespo, duas coisas lindas sem dúvida, embora a minha paixão seja a trança vasta e lisa, negra como uma asa de corvo. Esse inagrumida a mulher o quer que seja de satânico, lembra que ela também gerou-se da terra, não é anjo somente, não é somente filha do céu. Eu não posso suportar a mulher ser afim, que parece desdenhar do mundo onde vive, e do pódio que é feita. Horácio voltou à botina. Mas seja embora castanha, ou mesmo loura, que é uma cor insípida de cabelo. Que me importa isto? Tenho alguma coisa com seu cabelo. O que amo nela é o pé, este pé silfo, este pé anjo, que me fascina, que me arrebata, que me enlouquece. Horácio, que até então se contentava com olhar e pau para a botina, inclinou-se e beijou-a no rosto, mas timida e respeitosamente. Não era essa a imagem do pé sedutor, que lhe adorava como um ídolo. Mas onde encontrá-lo? Como reconhecê-lo? Exclamou dolorosamente Horácio, sentindo a realidade da situação. Nenhum indício que lhe revelasse o nome da mulher a quem pertencia a essa gentil botina, ou lhe indicasse ao menos os traços de sua passagem a lembrança vaga de libré de um lacaio. Era o único vestígio que restava, mas com este dificilmente poderia descobrir o objeto de sua adoração a tantos lacais no Rio de Janeiro, e tantas librés que se confundem. Talvez nunca mais encontrasse aquele que procurava, e encontrando, nem o reconhecesse. Desgraçado! Dizia o leão. Quase nem o olhaste, mas podias tu adivinhar, Horácio, que tesouro deixara cair aquele bruto. O mancebo inclinara o peito a bela cabeça esmorecida, aventura ele tinha sorrido de longe, para escarnecer dele, o leão mais querido das belezas fluminenses, o átila do cassino, o genserico da rua do ouvidor. De repente ergueu-se de um ímpeto. Ei de possuí-lo! Exclamou ele com o tom com que Alexandre se prometeu o império da Ásia. Capítulo 3 Ninguém imagina que belos talentos sorviesse a voragem do mundo que chamam a vida elegante. São como as árvores luxuriantes que se vestem de linda folhagem, e consomem toda a seiva nessa gala estéreo e efêmera. Nunca elas dão fruto, nem sequer flor. Horácio de Almeida era uma de tantas inteligências desperdiçadas no incessante bolício da moda. Muitos poetas, dos que têm seu nome estampado em rosto de livro não empregaram na fábrica de seus versos o aticismo, a inspiração e a graça com que o nosso leão torneava no baile um galanteio, ou aguçava um epigrama. Pintores são festejados, que não sabem o segredo dos toques delicados, e do supremo gosto, que Horácio imprimia no laço de sua gravata, em suas maneiras distintas, nos mínimos acidentes de seu traje apurado. E a fisiologia? Poucos homens conheciam como Horácio o coração da mulher, porque bem raros o teriam estudado com toda assiduidade. O mais sábio professor ficaria estupefato da lucidez admirável, com que o leão costumava ler nesse caos da paixão, que a anatomia chamou o coração de mulher. A razão é simples. O professor estudou no gabinete, consultou as obras dos mestres, coligiu observações alheias, e arranjou um sistema sobre o que não sofre regras, sobre a paixão cuja essência é o imprevisto, o anômalo, o indefinível. Ao contrário, Horácio tinha estudado na realidade da vida, devassar os refolhos do pólipo, lhe sentir as pulsações, e fizer experiências em anima-vili. Não fatigou sua memória com a inútil bagagem dos termos técnicos e das noções científicas, lheu seróglifos do amor com a linguagem garrida do homem da moda. A perspicácia do olhar, a profundeza da investigação e a certeza de observação, com que o nosso leão sondava o abismo do coração e rastreava no semblante da mulher os vagos sintomas de uma inclinação nascente, ou de uma afeição expirante, só os grandes médicos possuem tão altos dotes. Assim gastava ao meio da mocidade, desfoliando seu belo talento pelas salas e pontos de reunião. As riquezas de sua elevada inteligência, as ele esparzindo nas elegantes futilidades de um ócio tão laborioso, como é o farniente de um leão. Consumir o tempo não se apercebendo de sua passagem, livrar-se do fardo pesado das horas sem ocupação, há nada mais difícil para o homem que ignora o trabalho? Se o almeida poupasse e desse tempo tão desperdiçado alguns momentos no dia para dedicá-los a um fim sério e útil, a ciência, a literatura, a arte, que belos triunfos não obteria sua rica imaginação servida por um espírito cintilante. Mas o nosso leão não tinha a este respeito ideias excêntricas. A política, dizia ele, quando não dá especulação, passa a mistificação. A ciência, se escapa de mania, torna-se uma guleba em que o sábio trabalha para o nécio. Literatura e arte são plágios, quem pode fazer poesia e romance ao vivo, não se dá o trabalho de reproduzi-los, nem contempla estátuas, quem lhes admira os modelos animados e palpitantes. Com tais paradoxos, Horácio não achava emprego mais digno para a inteligência, do que a difícil ciência de consumir gradualmente a vida e atravessar sem fadiga e sem reflexão por este vale de lágrimas, em que todos peregrinamos. A mulher era para ele a obra suprema, o verbo da criação. Toda a religião como toda a felicidade, toda a ciência como toda a poesia, Deus a tinha encarnado nesse misto incompreensível do sublime e do torpe, do celeste e do satânico, amalgama de luzes cinzas, de lodo e néctar. Amar é adorar a Deus na sua área mais santa, a mulher. Amar é estudar a lei da criação em seu mais profundo mistério, a mulher. Amar é admirar o belo em sua mais esplêndida revelação, é fazer poemas e estátuas como nunca as realizou o gênio humano. Mas o que sentia Horácio era apenas o culto da forma, o fanatismo do prazer. O amor, o verdadeiro amor consiste na possessão multa de duas almas, e essa, pode o homem iludir-se alguma vez, mas quando se realiza, é indissolúvel. Nada separa duas almas gêmeas que prende o vínculo de sua origem divina. O mancebo admirava na mulher a formosura unicamente, apenas a artista, ele procurava um tipo. Durante dez anos atravessar os salões, como uma galeria de estátuas animadas e vivos painéis, parando um instante em face dessas obras primas da natureza. Vieram-nos após outros todos os tipos, a beleza ardente das regiões tépidas, ou a suave gentileza da rosa dos Alpes, o moreno voluptuoso ou a alvura do jaspe, a fronte soberana e ativa ou o gesto gracioso e meigo, o talho opulento e garboso ou as formas esbeltas e flexíveis. Seu gosto foi se apurando, e ao cabo de algum tempo tornou-se difícil. A beleza comum já não satisfazia, era preciso a obra-prima para citar-lhe a atenção e comovê-lo. Mas os sentidos se gastam, os mesmos primores da formosura caíram na monotonia. Já o Leão não sentia pela mais bela mulher aqueles entusiasmos ardentes da primeira mocidade. Seu olhar era frio e severo como o de um crítico. Então, começou o moço a amar, ou antes admirar, a mulher em detalhe. Sua alma embotada carecia de um sainete. Foi a princípio uma boca bonita, cofre de pérolas, de sorrisos, de beijos e harmonias. Veio depois uma trança densa e negra, como a asa da procela que se inflama. Uma cintura de silfide, uma colo de cisne, um requebro sedutor, um sinal da face, uma graça especial, um não sei que, tudo recebeu o culto do nosso leão. Como um conviva, a quem as guarias do banquete já não incitam, sua alma babrujava na sala essas gulosinas. Mas afinal embotou-se, e o prazer não foi para ela mais do que a vulgar satisfação de um hábito. O moço cortejava as senhoras como uma ocupação indispensável à sua vida, como desempenho da tarefa diária, mas sem a menor comoção. Amar era um entretenimento do espírito, como passear a cavalo, frequentar o teatro, jogar uma partida de bilhar. O amor já não tinha novidades nem segredos para ele, que o gozara em todas as formas, na comédia e no drama, no idilho e na orde. Como Richelie e eu, diziam até que ele já o havia calcado com o tacão da bota. Nestas circunstâncias bem se compreende a impressão profunda que nele produzia a mimosa a botina, achada naquela manhã. Almeida tinha admirado a mulher em todos os tipos e em todos os seus encantos, mas nunca a tinha amado sob a forma sedutora de um pezinho faceiro. Era realmente para surpreender. Como lhe passara despercebido esse condão mágico da mulher, a ele que julgava ter esgotado todas as emoções do amor. Sucedeu, como era natural, que uma vez percutidas as energias dessa alma enervada por longa apatia, a reação foi violenta. Inflamou-se a imaginação e especialmente com o toque do mistério que trazia a aventura. Se o dono da botina, o sonhado pezinho, se mostrasse desde logo, não produziria o mesmo efeito, não teria o sabor do desconhecido, que é irmão do proibido. Imagine, quem conhecer o coração humano, a veemência dessa paixão, excitada pelo tédio do passado e alimentada por uma imaginação ociosa. De que loucuras não é capaz o homem que se torna ludibre de sua fantasia? As extravagâncias de Horácio, contemplando a botina, verdadeiras infantilidades de homem feito, bem revelavam a agitação dessa existência, embotada para o verdadeiro amor e gasta pelo prazer. Não se riam, homens sérios e graves, não os vão bem de semelhantes extravagâncias, são elas o deliro da febre do materialismo que ataca o século. Essa paixão de Horácio, o que é senão a aberração da alma, consagrada ao culto da matéria. A voracidade insaciável do desejo vai criando dessas monstruosidades incompreensíveis. Sucede a esta embriaguez do amor o mesmo que a embriaguez do álcool. A princípio basta-lhe o vinho fino e aristocrático, depois carece da guardente, e por fim já não a satisfaz a infusão do gengibre em rum, isto é, a larva de um vulcão preparada à guisa de grogue. Capítulo 4 Ao mesmo tempo que o nosso leão, entrava Leopoldo de Castro na modesta habitação que então ocupava na glória. Quando lhe fugir a celeste visão, o mancebo foi seguindo com o passo e com os olhos o carro que levava sua alma presa àquele rosto encantador. O passo era rápido e olhar ardente, um ansiava por chegar, o outro quisera trair pela força da paixão, pelo ímã das centelhas magnéticas que desferia a alma. fosse ilusão dos sentidos perturbados pela comoção interior, ou breve e confusa percepção da realidade, julgou o moço ver, no momento do dobrar o carro pela rua 7 de setembro, um tal esbelto inclinar-se para a frente, e aparecer de relance um rosto alvo, de onde escapou se vive rápido olhar. Leopoldo não tinha o intento de alcançar, nem mesmo seguir, o carro que fugia com velocidade, mas embalava a esperança de que um obstáculo qualquer, impedindo por instantes o livre transito, lhe permitisse outra vez contemplar a moça. Quando, porém, isso não sucedesse, consolava o a ideia de conhecer a direção que tomaria a linda vitória. Se eu soubesse ao menos para que lado mora ela. Esse ponto seria o meu horizonte, o meu céu. Me voltaria para ali quando adorasse a Deus e quando conversasse com ela. Amaria as estrelas, as nuvens e até as borrascas dessa banda do firmamento, amaria as ruas, as calçadas e até a poeira desse rabalde da cidade. O mancebo vagou assim durante duas horas, percorrendo as ruas sem destino. Não era tanto a esperança de ver a moça, ou somente o carro, como a necessidade de ocupar seu espírito, o que o impelia nessa perseguição de uma sombra. Eu tornarei ao vê-la, pensava ele consigo, e ela me há de amar, tenho convicção. O amor é um magnetismo, eu acredito que o magnetismo se resume nele, que a lei da atração não é senão a lei da simpatia, os polos são a cabeça e o coração, na terra como no homem. Se ela for a mesma que eu vi com os olhos de minha alma, a mesma que se revelou a minha paixão, aquela que devo unir-me eternamente para formar um ser mais perfeito, eu caminharei para ela, como ela para mim, impelidos por uma força misteriosa, por muito a aspiração. Com o Anino repousado por essa convicção que nele se derramara, entrou Leopoldo em casa. Aí o esperava o isolamento em que se escoando sua vida, depois da perda de uma irmã a quem adorava. Nessa irmã tinha ele resumido todas as afeições da família, prematuramente arrebatada a sua ternura, o amor filial, que não tivera tempo de expandir-se, a amizade de um irmão, seu companheiro de infância, todos esses sentimentos cortados em flor, ele os transportara para aquele ente querido, que era a imagem de sua mãe. Essa perda deixara um vácuo imenso no coração de Leopoldo, a princípio encheram a dor, depois a saudade, agora essa mesma eterna saudade sentia-se desamparada na profunda solidão daquele coração ermo. O mancebo carecia de uma afeição para povoar esse deserto de sua alma, de uma voz que repercutisse nesse lúgubre silêncio. É tão doce partilhar sua melancolia, ou seu prazer, com o outro eu, com um amigo ou uma esposa. São dois ombros para a cruz, e dois peitos para a alegria, alivia-se o peso, mas duplica-se o gozo. Ao cair da tarde, quando o crepúsculo já desdobrava sobre a cidade o véu de gás a pardacenta, Leopoldo, sentado à janela de peitorio de sua casa, fumava um charuto, com os olhos engolfados no azul diáfano do céu, onde cintilava a primeira estrela. A seus pés desdobrava-se a baía plácida e serena como um lago, com a sua graciosa cintura de montanhas, caprichosamente recortadas. O espírito do moço não se embebia de certo na perspectiva dessa encantadora natureza, sempre admirada e sempre nova. Ao contrário, abandonava-se todas as recordações de seu encontro pela manhã e aos enlevos que lhe deixaram a contemplação da linda moça. Passava e repassava em sua memória, como em um cadinho, todas as circunstâncias mínimas deste grande e importante acontecimento, desde o momento em que assomou a visão até que desapareceu por último ao dobrar o canto da rua. Achava nisso o mesmo prazer que um menino goloso experimenta enxupar novamente os favos já saboreados, lá ficou um raio de mel, que o lábio ávido colhe. Para Leopoldo esses raios de mel eram os olhares, os movimentos, os sorrisos da moça, avivados pela maior contenção do espírito. Houve uma ocasião em que o mansebo quis representar em sua lembrança a imagem da moça, naturalmente começou interrogando sua memória a respeito dos traços principais. Como era ela? Alta ou baixa? Torneada ou esbelta? Loura ou morena? Que corte em os seus olhos? A nenhuma dessas interrogações satisfez a memória, porque não recebeu a impressão particular de cada um dos traços da moça. Não obstante, a aparição encantadora ressurgia dentro de sua alma, ele a revia tal como se desenhara seus olhos algumas horas antes. Era a imagem diafana de um sonho que tomara vulto gracioso de mulher. Não me lembro de seus traços, não posso lembrar-me. Murmurava no íntimo. Eu a contemplei, como se contempla uma luz brilhante, vê-se a chama, o esplendor, e nem se repara no espectro que a flama envolve como uma roupagem. Ela é minha luz, não sei a cor e a forma que tem, mas sei que senti-la, que me deslumbra, que inunda meu ser de uma aurora celeste. Não poderia descrevê-la, como um poeta. Mas que importa? Pois que eu a sinto em mim, pois que eu a possuo em meu coração. As pálpebras do mancebo cerraram-se coando apenas uma resta de olhar, que se embebia nas alvas espirais da fumaça do charuto. Percebia-se que naquela névoa se debuchava a sua imaginação a sedutora imagem, diante da qual ele caía em êxtasis de uma doçura inefável. Quem sabe? Talvez não seja ela o que nos balas se chama uma moça bonita, talvez não tenha as feições lindas e o talho elegante. Mas eu a amo. O amor é só o do coração, imprime-lhe o brilho e o matiz. Vênus, a deusa da formosura, surgindo da espuma das ondas, não é outra coisa senão o mito da mulher amada, surgindo dentre as puras ilusões do coração. O que eu admiro nela, o que me enleva, é sua beleza celeste, é o anjo que transparece através do envólio cru terrestre, é a alma pura e imaculada que se derrama de seus lábios em sorrisos, e a envolve como a cintilação de uma estrela. Leopoldo já não estava só na existência, tinha para acompanhá-lo na esperança essa doce aparição, como para partilhar a saudade tinha a memória querida de sua irmã. O coração aproximou as duas imagens, ligou-as por algum vínculo misterioso, e criou assim uma família ideal, em cujo seio viveu para o futuro, como para o passado. Nas horas do trabalho, o moço absorvia-se completamente nas ocupações habituais e encerraba sua alma para não deixar que as misérias do mundo aí penetrando profanassem o templo de sua adoração, o templo da esperança e da saudade. Fora dessas longas horas, encerrava-se naquele asilo e vivia. Alguns dias depois do encontro da rua da Quitanda, o Castro percorrendo distraidamente os jornais da manhã, deu com os olhos sobre os anúncios de espetáculo, coisa que desde muito tempo não existia para ele. Representava-se no teatro lírico a Lúcia de Lamermore, o mais sublime poema de melancolia, que já se escreveu na língua dos anjos. O mancebo teve um desejo irresistível de ir aquela noite ao espetáculo, apesar de conservar ainda o luto pesado. Não compreendia esse capricho de seu coração, atribuiu-o ao encanto das reminiscências daquela música tão triste, e também daquele amor tão estremecido, que os homens quiseram romper, mas a fatalidade uniu para sempre no túmulo. Ele ia saturar-se de tristeza, não havia, portanto, profanação de uma dor santa. Eram perto de dez horas, cantava-se o final do segundo ato da ópera, e Leopoldo, sentado em uma cadeira, do lado direito, estava completamente absorvido no canto magistral de Lagrange e Mirate. Um momento, porém, ergueu os olhos, envolvendo-os lentamente, fitou-os em um camarote de segunda ordem. Estremeceu, o olhar mono e baço que se escapava de sua pupila e iluminou-se de fogos sombrios e ardentes. Vira a mulher amada. Amélia estava nessa noite em uma de suas horas de inspiração, a mulher bela tem, como homem de inteligência, em certos momentos influições enérgicas de poesia, nessas ocasiões ambos irradiam a mulher fica esplêndida, o homem sublime. O tal esbelto da moça desenhava-se através da niva a transparência de um lindo vestido de tarlatana com laivos escarlates. Coroava-lhe a fronte o diadema de suas belas tranças, de onde resvalavam dois cachos soberbos, que brincavam sobre o colo. Os cabeleireiros chamam esses cachos de arrependimentos, repentis. Por que motivo? A alma que se arrepende envolve-se daquela forma, o pesar a confrange. Já se vê que os cabeleireiros também são poetas. Não foi, porém, o suave perfil da moça, nem os contornos maciços de suas formas gentis, o que arrebatou o espírito do mancebo. Ele só viu a luz, o brilho da alma, rorejando do sorriso. Contemplava a rosa, embebia-se nela, sem contar-lhe as pétalas. Amélia, que apoiava o lindo braço sobre a almofada de veludo da balaustrada, prestava atenção à cena, recolhendo às vezes a vista para discorrê-la vagamente pelos cabarotes fronteiros. Depois que o pano caiu, conservou-se na mesma posição, conversando com a sua mãe e Laura que ali estava de visita. Então voltou rapidamente o rosto, e deixou cair sobre a plateia um olhar subtuo e vivo. Foi uma centelha elétrica, lestrando no espaço, para logo apagar-se. Revelou-se no semblante da moça alguma inquietação e visível incômodo. Quis disfarçar, mas afinal ergueu-se, para ocultar-se no interior do camarote, por detrás de Laura, a qual ocupava o outro lugar da frente. O olhar que deitar a plateia encontrou o olhar profundo e ardente de Leopoldo, e batendo de encontro esse raio brilhante, reagiu como estilete para feri-la no coração. Leopoldo notou vagamente esse movimento, mas como entre a coluna e o busto de Laura ele via a sombra da mulher a quem amava, não se interrompeu seu enlevo. De vez em quando passava ali pelo rosto um lampejo sutil, no qual pressentia o olhar furtivo da moça. Capítulo 5 Estava a subir o pano. Amélia resolvera ficar onde estava, e não tomar o lugar da frente, apesar de Laura ter voltado a seu camarote. Mas essa resolução, tão solidamente calcada em seu coração, caiu de repente, bastou um olhar. Vira na plateia, encostado balaustrada da orquestra, um elegante cavaleiro. Era Horácio. O sorriso brando que manava dos lábios da moça, como a onda pura e cristalina de um ribeiro, desapareceu então sobre outro sorriso mais brilhante, que borbulhava como a froda cascata. Era o sorriso da vaidade, como o outro era da inocência. A moça colocou-se na frente, fazendo realçar com a graça de seus movimentos a suprema elegância do tale. Demorou-se mais do que era preciso nesse ato, e sentando-se, ouve em seu corpo um impulso quase imperceptível de misteriosa expansão. Dir-se-ia que ela se queria debuchar no quadro iluminado do camarote. A causa desse lance não adivinham. O leão tinha acestado seu binócula de marfim, e a moça com um irresistível assomo de facerice abandonava-se ao olhar do mancebo. Durante o ato, Amélia distraía mais a atenção do semblante pálido de Leopoldo. Enleava os olhos na figura elegante de Horácio, prendia-se ao fino buço negro que sombreava o lábio desdenhoso do leão, embebia-se toda na graça de sua atitude, tentando assim resistir à curiosidade incômoda que atraía sua atenção para o importuno desconhecido. Não sei porquê, Leopoldo, cuja adoração era infatigável como a emanação de uma chama perene, sentiu naquela ocasião a necessidade de dar um repouso à sua contemplação. Então, como se a luz que o deslumbrava se fosse tornando mais doce, ele pôde ver destacar-se o perfil gracioso da moça. Tem o cabelo castanho. E pena! Acreditava que a mulher a quem amasse algum dia. Havia de ser loura. É a cor do reflexo da luz, deve ser a cor dessa e véu casto que Deus fez para o pudor. A madeixa foi dada à mulher para recatar a face que enrubecia e o seio que palpita. Essa gasa preciosa deve ser de ouro, ou antes de graça e esplendor. O moço já não olhava para a melha, com as pálpebras cerradas estava agora vendo-a na penumbra da alma. Mas para mim é indiferente que tenho cabelo castanho, podia tê-lo negro como a treva. Eu a amo, amo sua alma, sua essência pura e imaculada. Se Deus me enviou um anjo para consolar-me em minha aflição, para amparar-me em meu isolamento, para encher de nefáveis júbilos meu ser saturado de amarguras, posso eu queixar-me porque o senhor vestiu de uma simples túnica de lá, e não de um suntoso manto de ouro. Eu gostava dos cabelos louros, pois agora só gosto, só quero, só vejo uns cabelos castanhos, porque pertencem a ela, se impregnam de seu perfume e respiram seu hálito. Terminar o ato. Leopoldo, contemplando a moça, pela primeira vez lembrou-se de saber quem era, na sociedade, aquela mulher que lhe pertencia pelo pensamento. Tinha-se habituado a considerá-la como uma coisa sua, parecia-lhe que ninguém mais existia senão eles dois. Volveu os olhos em busca de algum conhecido, a quem dirigisse a pergunta. Não encontrou, mas ao cabo de alguns instantes descobriu o leão em seu posto. Ah! Lá está Horácio que pode me informar, ele conhece todo o mundo. Justamente agora pôs o binóculo para o camarote. Como desejava sair, dirigiu-se para aquele lado, mas o leão, inquieto e preocupado, saíra assodadamente, e subia de um pulo as escadas que o separavam da segunda ordem. Aquela mão é irmã do meu adorado pezinho. Não tem a graça dele, sem dúvida, nem se compara com aquele mimo de amor, mas há um certo ar de família, um quer que seja. Assim cogitando, Horácio chegar à porta de um camarote, e pela fresta fitara com disfarce o olhar em Laura, cuja mão, excessivamente pequena e calçada por uma luva muito justa, custava segurar o binóculo de Madre Pérola. O moço, apenas reconheceu o vestido de seda a violeta e a mãozinha que lhe servira de fanal, abaixou o olhar para fimbreado o vestido a ver se descobria alguma coisa, o peito, a ponta, a sombra menos do pezinho mimoso, do ídolo de sua alma. Mas não foi possível, o vestido o arrastava no chão, nenhum movimento fazia ondular a seda, e contudo o mancebo ali ficou imóvel, palpitante de emoção, como se esperasse dos lábios da mulher amada o monossílabo que devia decidir de seu destino. A paixão que o mancebo concebera pela dona incógnita da botina achada, longe de se desvanecer, adquirirá uma veemência extrema. Horácio, o feliz conquistador, o coração fogoso e inflamável, nunca adera por mulher alguma como agora adia por aquele pezinho idolatrado. Era um verdadeiro amor de leão, terrível e indômito, era um delírio, uma raiva. Seus amigos já não o reconheciam, ele aparecia nos bailes, nos teatros, nos pontos de reunião, de relance, como um meteoro, seguindo após uma ideia fixa, ou uma sombra que fugia diante de seus passos. Conversou-se muito na rua do ouvidor a este respeito. Uns atribuíam o fato inaudito à primeira derrota. Horácio, diziam de seus amigos, como Napoleão, só devia ser derrotado uma vez. Mas essa vez foi um aterlou. Que pensa então? Que o pobre rapaz caminha para o seu rochedo de Santa Helena. Ou casa aí com alguma mulher feia e rica, ou engorda como um cevado. Outros lembravam-se de algum desarranjo de fortuna, ou de alguma veledade política, para explicar o mistério. Mas sabia-se que o moço tinha bom e seguro rendimento, e quanto à política, ele a comparava a uma embriaguez causada pela mais ordinária zurrapa de taberna. Muitas vezes disse, gracejando, a seus amigos. Quando me quiser embriagar, em vez de zurrapa, beberei champanhe. É mais fino, e também mais barato, porque não deixa uma irritação de estômago, cujo preço é muito melhor ao de uma caixa de superior clicote. A causa real da mudança do leão, ninguém pois a sabia nem a suspeitava. Depois do achado da botina, sua vida tomara um aspecto muito diferente. Naquela mesma tarde em que o deixamos na sua casa de botafogo, terminado o jantar, mandou aprontar o tibor e voltou à cidade. Seu aparecimento aquela hora na rua do ouvidor causou estranheza. Um leão de raça, como ele, não passeia ao escurecer, sobretudo no centro do comércio, onde só ficam os que trabalham. Seria misturar-se com os leopardos que aproveitam a ausência dos reis da moda, para restolhar alguma caça retardada. Correu Horácio todas as lojas de calçado à procura de informações. Para disfarçar sua paixão, inventar uma aposta, como pretexto à sua curiosidade. A um freguês como ele, não se recusava a tão pequeno favor, sobretudo quando levava o sainete de uma anedota de bom tom. A todos eles o leão se dirigia mais ou menos nestes termos. Fiz uma aposta com uma senhora, que em todo o Rio de Janeiro não se encontram três moças de 18 anos que calce nº 29. Tenho todo o empenho em ganhar aposta, não tanto pelos botões de punho, como porque, se ela perder, há de ser obrigada a mostrar-me seu pé, para eu verificar se é realmente desse tamanho. Peço-lhe, pois, que me dê uma nota das freguesas a quem costuma vender calçado deste número. Nesta pesquisa gastou Horácio muitos dias, sem colher o menor resultado. Os poucos pares de calçada em graus 29, vendidos pelas diferentes lojas, eram destinados a meninas de 12 anos ou a pessoas desconhecidas, cujo idade se ignorava. Apesar de tudo Leon não desanimava, todas as manhãs, ao acordar, levantava um plano de campanha, que põe em prática durante o dia. Horácio sentira-se de repente tomado de indefinível ternura por uma classe, de que antes só se lembrava para maldiçoá-la, a classe dos sapateiros. Quando vi um sujeito de avental de couro e sovela, o Leon sentia-se atraído para aquele indivíduo, que talvez encerrasse o segredo de sua felicidade, seu futuro, sua existência. Outras vezes, porém, tinha de repente uns acessos de ciúme selvagem. Lembrando-se que esse operário talvez já houvesse tomado medida ao adorado pezinho, que essas mãos calosas teriam tocado a cultes acetinada do anjo de seus pensamentos, o mancebo sentia em seu furor de otelo e procurava um punhal no seio, felizmente só achava a carteira, a daga de ouro com que nestes séculos se assassina mais cruemente. Depois de consumir as horas em suas indagações, ia contemplar a botina, prenda querida de seu amor, e prosseguia a noite sua porfia incansável. Corria aos espetáculos e bailes, com o olhar rastejando para descobrir por baixo da orla do vestido, o ignoto deus de suas adorações. Não dançava para observar melhor o arregaçado dos vestidos, de ordinário andava pelas escadas e portas, a fim de aproveitar o ensejo da subida e descida, muitas vezes ia fumar junto ao lugar onde se colocavam os lacaios, na esperança de conhecer o portador da botina. Quando as rainhas da moda, as deuses do salão, surpresas e atônitas, ouviam passar sem distingui-las com uma palavra ou uma fineza, ele, atirando-lhes um olhar de compaixão, dizia consigo. Coitadas! Não sabem que o leão viu a pata da gazela e fareja-lhe o rastro? Que lhe importam as garras da pantera? Recolhendo, Horácio acendia duas velas transparentes e colocava-as a um e outro lado da mufada de veludo escarlate, sobre uma mesinha de charão, embutida de madrepérolas. Tirava de um elegante cofre de platina a mimosa botina, e com respeitosa delicadeza deitava sobre a mufada, de modo que se visse perfeitamente a graciosa forma do pé que habitar aquele ninho de amor. Então acendia o charuto, sentava-se numa cadeira de espreguiçar, de fronte, porém distante, para que o fumo não se impregnasse na botina, e ficava imuda e arrebatada a contemplação até a alta noite. Sobre aquela botina havia elevar-se como sobre um pedestal, um vulto de estátua, mas vago, indistinto, e contudo esse esboço sem formas sedutoras, aquela sombra sem alma e sem calor, lhe parecia de uma beleza deslumbrante. Não era ela a mulher que pertencia o mais formoso pé do mundo, o mimo, a obra-prima da natureza. Recordava-se das mulheres mais bonitas que tinha visto, das mais lindas senhoras a quem amara com paixão, e sua memória as trazia todas, uma após outra, para as colocar ao lado daquela figura vaga e desvanecida, que planava sobre a almofada como sobre uma nuvem de ouro. Como elas fugiam abatidas e humilhadas diante de seu impetuoso desdém. Não são dignas, murmurava ele, nem de beijarem o chão pisado pela fada desta botina. Eis qual tinha sido a vida de Horácio até o momento em que o vamos encontrar no mesmo lugar de fronte da porta entreaberta do camarote. Laura percebeu afinal, e sorriu-lhe com ternura. A atenção do rei da moda era uma fineza, um ar de seu real agrado, cumpri-lhe agradecer. Fitando com mais força o olhar na pupila da moça como para travar-lhe da vontade, Horácio abaixou lentamente esse olhar até a fim briado vestido de chamalote com uma insistência significativa. Laura fez-se escarlate, e a porta do camarote, rapidamente fechada, a subtraiu as vistas ardentes do leão. É ela! exclamou o coração do mancebo afogado em júbilo. Não há dúvida. Para sentir esse pudor exagerado e incompreensível é preciso ter ali oculto um pé como aquele que eu sonhei. Um pé? Não, um mimo. Uma maravilha, um tesouro, um céu. É o pudor da violeta, que se esconde na sombra, é o pudor da pérola, oculta na concha, é o pudor do diamante, sumido no seio da terra, é o pudor da estrela, emergindo-se no azul. O leão desceu as escadas murmurando vê-lo e morrer. Pouco depois terminou o espetáculo. Amélia com um ressaibo de melancolia na fronte, embuçou-se na pelícia e desceu. Ela perdera de vista Horácio, e só o tornara ver parada em frente à porta do camarote de Laura. Desamparada pelo encanto do gentil mancebo, sofrerá todo o resto do espetáculo desassossego que lhe incutia o olhar de Leopoldo. Por mais que voltasse o rosto, sentia a fosforescência estranha desse olhar repulsivo, que entretanto apreendia, malgrado o seu. Leopoldo esperava no corredor da entrada a passagem da moça, quando avistou a seu lado Horácio. O leão sofrergo impaciente volviu olhar em várias direções, naturalmente procurava alguém, e receava que lhe escapasse. Adeus, Horácio. Boa noite, Leopoldo. Amélia apareceu nesse momento. Conheces aquela moça, Horácio? Qual? Espera. Horácio tinha avistado Laura, que disse o lanço da escada oposta, e correria pressuroso, com os olhos fitos na fimbria de seda. Seu olhar tinha tal força que parecia um croque a levantar a orla do vestido. De baúde, nem a sombra do pé, o encorpado estofo arrastava pesadamente pelo chão. Chegou a moça à porta, onde o carro a esperava. Horácio teve um vislumbre de esperança, porém nova decepção esperava. Não viu mais do que uma nuvem de seda zondular e sumir-se. O leão fez um movimento de desespero. Senhor, por que em vez de homem não me fizeste estribo de um carro? Teria a felicidade de ser pisado por aquele pezinho. Capítulo 6 Seriam duas horas da tarde. Durante a manhã tinha caído sobre a cidade uma forte neblina, que molhara as calçadas. Leopoldo dirigia-se à casa pela rua dos oríveis. Naturalmente vinha pensando na desconhecida que não vira desde a noite do teatro. Sua paixão era intensa e ardente, mas vivia de si mesma, nutria-se da própria seiva. esperava com plena confiança de seu amor. A pequena distância do canto da rua do ouvido ouviu ele de repente e a moça que passava na companhia de outras pessoas. Amélia voltara o rosto. Seu olhar cruzou rapidamente com o olhar do mancebo. Ela estremeceu com o acostumado calafrio e acelerou o passo. Vendo-a sumir-se, encoberta pela esquina, o mancebo também se apressou para acompanhá-la, mas chegou tarde. A moça e as pessoas que iam em sua companhia, acabavam de entrar em um carro, na elegante vitória que já conhecemos. Leopoldo apenas vira um pé, que na precipitação de subir, levantara demais a saia. Sem consciência do que fazia, precipitou-se para a portinhola do carro. O lacaio que a fechava nesse momento, embargou-lhe o passo. Quando o carro partiu na direção de São Francisco de Paula, a mela inclinou-se e lançou de esguelha um olhar vivo para a esquina. Leopoldo ficara na calçada imóvel estático de surpresa. O pé que seus olhos descobriram, era uma enormidade, um monstro, um aleijão. Ao tamanho descomunal para uma senhora, juntava a disformidade. Pesado, chato, sem arqueação e perfil, parecia mais uma base, uma prancha, um tronco, do que um pé humano e sobretudo o pé de uma moça. Os traços especiais da beleza de Amélia não tinham deixado na memória de Leopoldo a mínima impressão da primeira vez que a vira, apesar de contemplá-la demoradamente. Entretanto, o defeito não lhe escapou, embora passasse de relance diante de seus olhos. Parece uma singularidade, mas não é. Ninguém conta as pétalas da flor que admira, ninguém repara na forma especial de cada uma das partes de que se compõe um todo gracioso, porém a menor mácula se destaca imediatamente. É por isso que certos homens, não podendo distinguir-se entre a gente sisuda e honesta, fazem-se nóduas da sociedade, tornam-se vícios e torpesas. Assim adquirem a celebridade, que não obteriam com sua virtude ambígua e seu mesquinho talento. O Castro, que não admirar o Matiz da Rosa, notou a mácula e desgostou-se dela. Ele sentia-se com forças para amar o feio e o desgracioso, mas não o disforme, o horrível. Essa aberração da figura humana, embora em um ponto só, lhe parecia o sintoma, se não o efeito, de uma monstruosidade moral. Triste, acabrunhado por pensamentos acerbos, o moço continuou seu caminho pela rua dos ouvires em direção à casa. Mal havia andado alguns passos, arrependeu-se, não queria levar à sua habitação com esse primeiro transbordamento de um dissabor tão profundo, era melhor deixar-lhe escoar-se antes de recolher a solidão habitual. Se tivesse alguma coisa a fazer, qualquer ocupação bem aborrecida e maçante, que lhe servisse de antídoto ao desgosto íntimo. Excogitou. Havia ali perto, na rua 7 de setembro, uma pequena loja de sapateiro, ou antes uma tenda, porque além do balcão via-se apenas uma tosca vidraça, contendo a obra de três oficiais que aí trabalhavam. A loja pertencia a um mestre fluminense, que trabalhara por algum tempo na casa do Guilherme e do Campas, e se iniciara portanto em todos os segredos da arte. Ninguém a exercia com mais habilidade, esmero e entusiasmo do que ele. Sua obra, quando queria, não tinha que invejar ao produto das melhores fábricas de Paris, se não o cedia na elegância e delicadeza. A razão cardeal de toda a superioridade humana é sem dúvida a vontade. O poder nasce do querer. Sempre que o homem aplique a veemência e perseverante energia de sua alma a um fim, ele vencerá os obstáculos, e se não atingir o alvo, fará pelo menos coisas admiráveis. Mas para que o homem se entregue assim a uma ideia e se cative a um pensamento, é necessário ser atraído irresistivelmente, ser impelido pelo entusiasmo. É o entusiasmo que faz o poeta e o artista, o sábio e o guerreiro, é o entusiasmo que faz o homem ideia diferente do homem máquina. A fábula de Prometeu não exprime senão a alegoria desse fogo celeste da alma, que anima as estátuas de Galateia, embora depois de lacerem o coração como a águia do rochedo. Uma faísca dessa eletricidade moral opera maravilhas iguais à centelha do raio. O que é o telegrafo a par com eloquência. O Matos tinha o entusiasmo de sua arte, descobriram nela segredos e encantos desconhecidos aos mercenários. Para ele o calçado era uma escultura, copiava em seda e couro, assim como o cinza copia em gesso e mármore. Os outros artistas da forma reproduzem todo o vulto humano ou pelo menos o busto, ele só tinha um assunto, o pé. Mas que importância não tomava a seus olhos esta parte do corpo? Era preciso ouvi-lo, em algum momento de arrobo, para fazer ideia de sua admiração por esse membro da criatura racional. Depois de trabalhar muitos anos em casas francesas, o mestre fluminense resolveu estabelecer-se por sua conta. Alogou uma pequena loja de duas portas, onde trabalhava com dois oficiais. A necessidade de ganhar o pão obrigava a tornar-se mercenário, fazendo-o obra de carregação para vender barato. Mas no meio dessa tarefa ingrata tinha ele suas delícias de artista. Meia dúzia de fregueses, conhecedores da habilidade do zapateiro, preferiam seu calçado ao melhor de Paris, e o pagavam generosamente. Essas raras encomendas, o Matos as executava com um levo, revia-se em sua obra, verdadeiro primor. Leopoldo não era um freguês da última classe, ele não conhecia a voluptuosidade de um calçado mácio, antes luva do que sapato, seu pé não era um infante gaté, um benjamim acostumado a essas delícias, desde a infância o habituara a uma vida rude e austera entre só la rija e o bezerro. Além de que seus haveres não chegavam para tais prodigalidades. O moço pertencia à classe dos fregueses da obra de carregação, e preferia a loja do Matos pela modicidade do preço, e boa qualidade do cabedal, como do trabalho. Que misteriosa associação de ideias trouxera a lembrança de Leopoldo, naquele momento, a tenda do sapateiro. E por que motivo se dirigiu ele para ali onde estivera na véspera, e não para qualquer outro lugar, em que poderia melhor espancar seu dessabor? O motivo, nem ele mesmo sabia naquele instante. Bom dia! As botinas estão prontas! Disse entrando. O Matos, que atendia alguns fregueses perto da vidraça, olhou-o surpreso. Não disse ontem a vossa senhoria que só para o fim da semana. É verdade. Tinha entre mãos esta encomenda. Mas já acabei, agora posso ajudar os companheiros. O Matos indicara alguns pares de calçado que estavam no mostrador sobre folhas de papel e prontos a serem embrulhados. Leopoldo, chegando-se para o balcão, principiu a examinar a obra acabada, com a distraída curiosidade de quem deseja desperdiçar alguns momentos. Para escapar a um aborrecimento ou para apressar um prazer. Era trabalho fino do mestre, e contudo não excitaria a grande atenção da parte do moço, se não fosse um par de botinas de senhoras já usadas e meio encobertas pelo papel com outra obra. A medida era enorme no comprimento e na altura, por isso, como pelo feitio, devia excitar-lhe reparo. Na véspera quando vier à loja, casualmente observar a obra que Matos estava acabando. Vendo há pouco na rua do ouvidor o pé monstruoso da moça, tivera uma confusa e tênue reminiscência das botinas da loja. Fora esse o fio misterioso que o conduzira insensivelmente àquela casa. Agora compreendia a encadeação, a botina monstro pertencia sem dúvida ao pé a leijão. Leopoldo depois que entrevira sob a orla do vestido o pé da moça, ainda alimentava uma dúvida, que pretendia acivar com todas as sutilezas e argúcias de seu espírito. Talvez ele visse mal, talvez a sombra, o estribo do carro, qualquer outro objeto o tivesse iludido. O aleijão só existia em sua imaginação, fora um desvario dos sentidos. Com efeito, como supor que uma senhora pudesse andar graciosamente com semelhante pata de elefante. Mas as botinas aí estavam sobre o balcão que não lhe deixavam a menor dúvida. O pé disforme existia, era aquele o seu molde, o seu corpo de delito, e por ele se podia ver quanto devia ser horrível a realidade. Agora Leopoldo podia apreciar os traços parciais que lhe tinham escapado pela manhã, esse pé era cheio de boças como um tubérculo, não arremedava nem de longe o contorno dessa parte do corpo humano, era uma posta de carne, um cepo. Junto dessa deformidade morta, inventada para cobrir a deformidade viva, havia outra obra que chamara a atenção do mancebo por sua singularidade. A primeira vista era um volume semelhante ao das botinas monstruosas embora de linhas regulares, parecia uma ligeira almofada preta sobre a qual se levasse uma botina de senhora, muito elegante apesar de comprida. O tubo cinzento ficava oculto sob frocos de cetim e escalate. Do rosto ao bico descia um galho de rosas, cujas hastes singiam graciosamente, como uma grinalda, toda a volta do pé até o calcanhar. Uma das botinas ainda tinha dentro a forma, enquanto a outra já estava sem ela. Naturalmente o Matos procedia aquela operação quando foi distraído pelos fregueses e compradores, deixar a poesia em meio, deitando em cima da obra, para encobri-la, uma folha de papel. A forma não podia passar despercebida ao observador. Vendo pouco antes a botina disforme, Leopolda tinha considerado o modelo exato do pé monstruoso que ele avistara. Enganara-se, a botina era já o disfarce, a máscara do aleijão. Sua cópia ali estava em horrível nudez, no grosseiro toco de pau, cheio de buracos e protuberâncias. Mas se a sua observação acabou de esmagar o coração do mancebo, levou insensivelmente seu espírito a apreciar pela primeira vez a superioridade do Matos em sua arte. Ali estava a imagem do aleijão, o calçado que outros sapateiros lhe fariam para cobrir a monstruosidade, sem a dissimular. Entretanto, o mestre Fluminense conseguira, por um esforço feliz, desvanecer a deformidade sob a aparência de uma botina elegante. A almofada sobre que parecia descansar a botina, era um solado alto porém oco, onde as carnes molhas do pé monstruoso, comprimidas pela botina superior, podiam abrigar-se. Os frocos de cetim e as grinaldas de rosas enchiam as covas e desvaneciam as protuberâncias ósseas, com muita delicadeza, sem avolumar o tamanho do coturno. Na sola negra se debuchava, em proporção à botina superior, a alva família com seus contornos harmoniosos, de modo que olhando-se andar a pessoa, não se perceberia facilmente o tamanho do calçado. Acabaram Matos e aviar os fregueses, e chegando-se para o balcão, incomodou-se com ver o moço a observar a obra, e a talvez interrompê-lo respidamente, quando percebeu em seu rosto uma expressão viva de ardente admiração. O artista ficou lisonjeado com esse elogio tão eloquente em sua mudez, e a contrariedade sucedeu à satisfação do amor próprio. Foi Leopoldo, que, percebendo junto de si o sapateiro parado, afastou-se do balcão, receando ter sido indiscreto. Ia sair, quando entrou na loja um lacaio de libré azul com vivos de escarlate e branco. O mancebo reconheceu pelas feições, era o mesmo que o impedira de chegar à portinhola do carro, na rua do ouvidor. Ah! exclamou Matos, avistando o criado. Está quase pronto. Não posso esperar. Replicou o lacaio com a insolência do rafeiro de casa rica. É só embrulhar. Leopoldo disfarçava, fingindo olhar o calçado exposto na vidraça, viu de esguelho o sapateiro tirar a forma da outra botina, bater o ponto e dar o último polimento à sua obra, feito o que arranjou o embrulho. Está bem amarrado? Perguntou o lacaio. Olhe que da outra vez já se perdeu uma botina por sua causa, e eu é que levei a culpa. Não tenha susto, desta vez está bem seguro, respondeu o Matos. Foi-se o lacaio, e Leopoldo com o semblante carregado de tristeza, despediu-se, arrependido de ter ido à loja. Que saudades tinha da sua dúvida? A dúvida, pensava ele, e ainda é um raio de esperança. Capítulo 7 A esse tempo Horácio, sentado em uma poltrona na casa de Bernardo, fumava o seu conchita, com o olhar, ora na calçada, ora no espelho fronteiro, à espreita do menor vulto de mulher. O leão pensava. Choveu, as ruas ainda estão molhadas. Qual é a senhora que tendo um pé mimoso e uma pena bonita, não aproveita um destes dias para atravessar a rua do ouvidor? Se deixarem escapar estes pretextos de mostrar semelhantes maravilhas, morrerão elas desconhecidas, apenas vistas por um dono avaro, mas nunca admiradas, porque a admiração é sentimento que precisa da luz plena, da grande expansão. Se a Vênus de Prasítores existisse, mas só para mim, palavra de honra é que sua beleza não excitaria em minha alma o menor entusiasmo. Nessa ocasião Amélia passava diante da loja, e voltando-se recebeu a cortesia do leão, a quem respondeu com um sorriso amável. Parando na vidraça, achou ela pretexto para entrar, e comprou uma galanteria durante esse tempo Horácio recebeu por diversas vezes o olhar e o sorriso da moça. Acompanhando com a vista o passo airoso e sutil de Amélia, Horácio exclamou, dirigindo-se ao caixeiro do Bernardo. Que passo gracioso! É o andar da garça! Estas palavras foram ditas em voz bastante alta, para que a moça ouvisse, um ligeiro estremecimento que se notou na suave ondulação do talhe revelou que o leão lograra seu desejo. A moça o vira com efeito a fineza. Recostado de novo na poltrona o leão continuou a pensar. Realmente, que elegância no andar! Eu seria capaz de apostar que esse andar era do pezinho, do meu adorado pezinho, se já não tivesse descoberto a dona do primor. Mas Laura não vem. O criado me disse que ao meio-dia, ia quase uma hora. Terá mudado de resolução? Não duvido, com aquele zelo feroz que tem por sua joia, talvez não quisesse vir para não ser obrigada a mostrá-la. Um avaro não fecha com mais cuidado a burra, do que ela esconde seu tesouro. Que pecado! Subtrair ao mundo essa maravilha que Deus fez para ser admirada. Ah! Eu desejava ser uma nação, assim como há demônios legiões, porque não pode ver homens povos. Se o fosse, daria um trono a essa mulher, somente para que ela instituísse o beija-pé. Como eu seria cortesão? Como eu a beijaria por minhas cem bocas de súdito? O mancebo sobressaltou-se, vir uma sombra que a somava no espelho fronteiro. Era Laura. Que devia fazer? Correr à porta para ser visto pela moça ou deixar-se ficar na poltrona para melhor descobrir o pé adorado? A atitude do leão revelava a hesitação de seu espírito, com o corpo lançado à frente e parecia fazer um esforço para se conservar sentado. Laura, que de seu lado já o tinha avistado no espelho, ficara em um estado de perturbação indizível. Que tem, prima? Perguntou-lhe um senhor que acompanhava. Nada. Babuciou a moça. A princípio Laura fizeram um movimento para recuar, mas arrependendo-se avançou com a foiteza, e passou rapidamente pela frente da loja, sem volver um olhar para dentro. Por mais que o leão se derreasse na poltrona, não logrou ver coisa alguma, a senhora arrastava a fim embriado vestido pela calçada coberta de lama, com o mesmo descuido que teria se caminhasse sobre rico tapete. Está zangada comigo, está furiosa. Desde a noite do teatro que não me pode ver, e parece que preparou-se para o assalto, porque achei as avenidas da praça já tomadas e vigorosamente defendidas. A mucama é uma górgona, o porteiro de um cérebro, apenas consegui abrandar o moleque, porque é um idiota. Nunca vi uma ferocidade igual, creio que a leoa da floresta não defende seu cachorrinho com sangue igual a desta leoa de sala. Parece incrível, mas eu conheço de quanto é capaz a vaidade da mulher. Todo este furo não é mais do que um assomo de facilice, percebeu que estou apaixonado pelo pezinho mimoso, e quer me trazer atado como um cativo a seu carro de triunfo. Realmente uma moça bonita não pode ter maior satisfação, ver-me a mim, Horácio de Almeida, o primeiro conquistador do Rio de Janeiro, curvar-se humilde, não a seu olhar, a seu sorriso, a beleza de seu rosto, ou a graça de seu tale, mas a planta de seus pés divinos. Fazer-me tapete de seus passos. Que pode mais desejar a rainha dos salões fluminenses? O moço mordeu a ponta do bigode negro e ficou alguns instantes muito pensativo. É preciso mudar o plano de ataque. Comecei a maneira de César, atacando com impetuosidade. Vou contemporizar conforme a escola de Fábio, simulo uma retirada, o inimigo avança, eu o envolvo, corto-lhe a retirada, e ele rende-se. Arraso o maitá daquele vestido que defende o meu pezinho adorado como uma casamata. A indiferença é a serpente tentadora da mulher. Em consequência destas reflexões, Horácio deixou-se ficar onde estava, e não seguiu a moça. Quando supôs que ela já ia distante, foi procurar a Gúris, em um bilhar, o preservativo contra a tentação de cortejá-la, ou antes o seu pezinho. Ela é de reparar no meu eclipse. Murmurou com certa confiança. Entretanto Laura, descendo a rua do ouvidor, encontrará pouco adiante, na casa do macete, Amélia em companhia da mãe. As duas amigas não podendo vir juntas, tinham ajustado seu encontro para aquele ponto. O primo despediu-se, e as senhoras continuaram seu itinerário pelas diferentes lojas e casas de modas. Ao cabo de duas ou três horas, tomaram o carro que estava parado próximo à rua dos ouvires e partiram na direção do catete. A poucos passos dali, Amélia perguntou ao lacaio sentado na almofada. Trouxe? Sim, senhora, está aí dentro. Bem, o carro aproximava-se do largo da lapa, quando Amélia disse. Podemos ir agora ao passeio público? Tão tarde, replicou Laura. Deixa-te disso, observou a mãe da moça. Por quê, mamãe? Há tanto tempo que lá não vamos. Não há nada de novo. Ora, eu queria ver a garça. Ainda não a vi. Viste, sim. Mas não reparei numa coisa. Em que? Uma coisa. Depois direi. Tanto insistiu que a mãe se deu a seu capricho e deu ordem ao cocheiro que chegasse até o portão do passeio público. As senhoras desapareceram na curva de uma das alamedas do parque, em direção ao lago. Amélia queria ver o andar da garça, que Horácio tinha comparado ao seu. Nessa ocasião passava o tibure do nosso leão, que vinha do lado da ajuda. Um atropelo, produzido por uma gôndola mal conduzida, ia tirando o tibure sobre o carro parado no portão do passeio público. Este incidente chamou a atenção do moço para o cocheiro, que derreado sobre a almofada não se moverá. A memória apresenta às vezes um fenômeno curioso, conserva por muito tempo oculta e sopitada uma impressão de que não temos a menor consciência. De repente, porém, uma circunstância qualquer evoca essa reminiscência apagada, e ela ressurge com vigor e fidelidade. Foi o que sucedeu a Horácio. Minutos antes, por maiores esforços que fizesse para recordar-se da libré do lacaio, portador da botina perdida, não o conseguiria dar certo. Entretanto, bastou-lhe ver a roupa do cocheiro, para acudir-lhe imediatamente ao espírito a imagem desvanecida. Era esse o carro, que vira 15 dias antes na rua da Quitanda, não havia dúvida. O leão mandou parar o tílbure e entrou no passeio público, depois de percorrer inutilmente várias alamedas, afinal descobriu entre as árvores, além do lago, as ondulações dos vestidos de algumas senhoras acompanhadas por um lacaio, e tomou apressadamente aquela direção. O terreno estava úmido da chuva da manhã, e por isso o pé dos passeadores deixava o rastro impresso na branca e fina areia das alamedas. Notando esta circunstância, Horácio procurou o vestígio de alguma botina hermanda que achara, e guardava como uma relíquia, ficou ébrio de contentamento reconhecendo entre muitas pegadas o leve debucho que deixara no som o mimoso pezinho. Se não fosse o anelo de alcançar as senhoras e reconhecer a dona incógnita do tesouro, Horácio se houver ajoelhado a beijar o rastro da fada de seus amores, mas as senhoras caminhavam rapidamente para o portão. Por mais que se apressasse o leão, chegando à saída, apenas viu o carro que partia. Felizmente adiantando-se pôde reconhecer Amélia, que lhe sorriu e inclinou-se para acompanhá-lo com os olhos. E é ela? Que pateta sou eu? Devia ter adivinhado. Há pouco, vendo-a passar pela rua do ouvidor, tive um pressentimento. Aquele andar cheio de graça não podia enganar. No dia seguinte o leão fez-se apresentar ao pai de Amélia, abastado com o signatário de café, estabelecido à rua direita. O encontro deu-se na praça do comércio. Horácio aí foi a pretexto de comprar apólices, e um amigo, corretor de fundos, prestou-lhe aquele serviço. O negociante ofereceu a casa almoço que aceitou a fineza com efusão de contentamento. O senhor Pereira Salles habitava nas laranjeiras uma bela chácara. Amélia era filha única, e seu dote, convertido em senha pólises, só esperava o novo. Quanto a mulher, tinha uma boa pensão instituída no Montepio geral. Seguro assim o futuro, vivia o negociante com certa largueza, economizando pouco ou nada de seus lucros anuais. Quando Horácio teve conhecimento destas particularidades domésticas, sorriu. Bem, o meu pezinho tem um dote para seu calçado. Pode andar com luxo. A primeira vez que Horácio visitou a família de Pereira Salles, encontrou Laura na sala, a moça fora passar a noite com a amiga, e conversava jovialmente. Apenas viu o leão, demudou-se, e instantes depois, inventou um pretexto para retirar-se, apesar das instâncias de Amélia. Horácio pouco ou nenhuma atenção deu a mudança que se tinha operado em Laura, em sua retirada repentina. Desde que a moça não era a dona feliz do mais lindo pé do mundo, tornava-se para ele uma criatura indiferente, tanto mais quanto sua alma estava ali de rojo beijando a fimbre de seda, que lhe ocultava o tão ansiado tesouro. Em Amélia, várias impressões produziu a apresentação do moço. No primeiro momento acreditou que o leão viera traído por ela, mais tarde, lembrando-se do teatro, suspeitou que fosse apenas um meio de aproximar-se de Laura, finalmente ocorreu-lhe que podia não passar de um encontro casual de seu pai, e de uma delicadeza da parte de Horácio. Suas dúvidas porém se dissiparam poucos dias depois. Uma noite a moça, impelida por um movimento de facerice, soltou estas palavras, no meio de uma conversa com o leão. Laura está uma ingrata. Há tanto tempo que não vem passar uma noite comigo. Ao mesmo tempo fitava os olhos no moço para ver a expressão de sua fisionomia. É uma fineza de sua amiga, que eu agradeço de coração, respondeu Horácio. Uma fineza? Perguntou Amélia pressentindo laivos de ironia. Quando sua amiga está aqui, a senhora sem dúvida não a deixa. É muito natural. Já vê pois que eu tenho razão. Se ela viesse, eu teria ciúmes. Dona Amélia. A moça corou. Pois amanhã Laura há de passar a noite comigo. Estas palavras foram ditas com o estovamento da menina, que procura disfarçar um prazer sob a máscara da contrariedade. Mas a máscara é tão risonha, que não ilude. Quer-me tanto mal assim? Perguntou Horácio. Não admira, uma paixão ardente e impetuosa, como eu sinto pela senhora. não devia ter outra sorte. O verdadeiro amor foi e será sempre infeliz, não a mulher que o compreenda. Amélia com as faces arder não sabia que fizesse. Sua mão trêmula brincava com as flores de um vaso, que vacilou sobre o consolo e caiu no chão. O fracasso da porcelana, despedaçando-se, chamou a atenção das pessoas que estavam na sala, assim rompeu-se em lei de Amélia. A moça retirou-se confusa para o interior da casa. Momentos depois entrou de novo na sala, já serena e prazenteira. Seus olhos procuraram Horácio, para oferecer-lhe o meigo sorriso que trazia nos lábios. Esse sorriso dizia em sua eloquência a mudo seguinte. Se nunca a mulher soube compreender a verdadeira paixão, serei eu a primeira. Foi esta pelo menos a tradução de Horácio, perfeito filólogo do amor, e habituado a decifrar esses seróglifos dos lábios de mulher. Capítulo 8 Não abandonemos o pobre Leopoldo a sua amarga decepção. O moço chegar a casa mergulhado na tristeza profunda, que sobre ele derramaram os acontecimentos da manhã. Talvez a morte de Amélia não lhe causasse tamanho pesar, como daquela cruel decepção que estava presentemente curtindo. O aleijão incita geralmente uma invencível repugnância, repassada de terror. A aberração da forma humana bate o orgulho do bípede em plume, fazendo-o descer abaixo do orangotango. Ao mesmo tempo, em ameaça viva uma das mais caras aspirações do homem, a esperança de renascer em outra criatura, gerada de seu ser. Se a fatalidade pesar sobre a prole querida, imagine-se que dor era do mancebo, quando via a deformidade surgir de repente para esmagar em seu coração a imagem da mulher amada, da virgem de seus castos sonhos. O contraste sobretudo era terrível. Se Amélia fosse feia, o senão do pé não passara de um defeito, não quebraria a harmonia do todo. Mas Amélia era linda, e não somente linda, tinha a beleza regular, suave e pura que se pode chamar a melodia da forma. A desproporção grosseira de um membro tornava-se pois, nessa estátua perfeita, uma verdadeira monstruosidade. Era um berro no meio de uma sinfonia, era um disparate da natureza, uma superfetação do horrível no belo. Fazia lembrar os ídolos e fetiches do oriente, onde a imaginação doentia do povo reúne em uma só imagem o símbolo dos maiores contrastes. Nessa angústia passou Leopoldo o resto daquele dia e os que se lhe seguiram. Não amo a sua beleza material, oh, não. Pensava o mancebo. O que eu adoro nela é a beleza moral, alma nobre e pura, a criatura celeste, a luz, o anjo. Qualquer que fosse o invólucro de seu espírito imaculado, creio que havia de adorá-la tanto, como adorei desde o momento em que primeiro a vi. Fosse ela feia para os outros, que chamam formosura o que lhes encanta aos sentidos, para mim seria sempre bela, porque meus olhos haviam de vê-la através de seu esplêndido sorriso. O que é o corpo humano no fim de contas? O que é o contorno suave de um talho elegante, e a cutis acetinada de um rosto ou de um colo mimoso? Um pouco de matéria que a luz transmite a cor, o espírito e a vida. Tirem-lhe esses dois alentos, e verão que lodo impuro e nauseante ficam sendo aquelas formas sedutoras. Pois luz e espírito não eram a essência da alma de Amélia. Quando essa alma vestia com uma túnica resplandecente, que mulher se lhe podia comparar em lindeza? Então não era somente formosa, flutuava em um éter de beleza deslumbrante. Mas ela não é feia, é aleijada. Um soluço afogou as tristes lucubrações do mancebo. Ele repassou outra vez na mente as circunstâncias de sua triste descoberta, quis duvidar, combateu pertinazmente sua própria razão que lhe apresentava a realidade, e afinal sucumbiu, curvando-se a implacável certeza. Tinha visto uma vez, e como essa não bastasse, o acaso lhe oferecer a ocasião de apalpar a verdade e saciar-se dela. Não se admira o Vênus de Milo, uma estátua mutilada. Dizia o mancebo relutando contra sua viva repugnância. Não se admira o primor da arte grega, apesar de não restar dela mais do que uma cabeça e um torso de mulher. Essa beleza troncada não vale a beleza aleijada. A mutilação não repugna tanto mais do que a deformidade. A razão de Leopoldo não deixava embalar-se muito tempo nesse pensamento consolador replicava logo, refutando vigorosamente as argúrcias do coração. A estátua mutilada, que cita a admiração do mundo, não é a cópia integral da beleza que lhe servia de tipo, mas um fragmento apenas dessa cópia. A alma, que se extasia na contemplação desse fragmento, recompõe o ideal do artista. Admira-se a Vênus de Milo, como se admira um esboço não acabado de Rafael, como se admira a pétala de uma rosa, arrancada da corola. Mas, fosse embora aquele primor de estatuar a reprodução exata de uma mulher, a mutilação respeita a beleza, o aleijão a deturpa. Se a mulher que se ama perdesse um pé, seria desgraçada, com um pé monstruoso, é mais do que desgraçada, é repulsiva. Leopoldo deixava-se convencer por estas sugestões. Infelizmente assim é. Mas por que há de ser assim? A mutilação é um fato humano, o aleijão é um fato natural. Essa aberração do princípio criador, esse desvio da forma primitiva, indicam sem dúvida um vício na essência do organismo. Não se tem verificado que nos corpos mal conformados de nascença habita sempre uma alma enferma. nos corcundes sobretudo, porque a espinha dorsal é o tronco da inteligência. A deformidade de um membro, de um ramo apenas, não denota a eva tão profunda do espírito, é certo, mas revela que a alma não é nobre e superior. Não se concebe o anjo dentro de um aleijão. O resultado destas cogitações era a gota de fel espremido, que ia filtrando a pouco e pouco no coração e acabaria por saturar todas as doces reminiscências dos últimos dias. Leopoldo convenceu-se que não devia amar a desconhecida, mas, ao contrário, arrancar de sua alma os germes da paixão nascente. Tomando esta ponto resolução, o moço, que vivia muito retirado depois de suas desgraças de família, esteve a lembrar-se de algumas antigas relações. Veio-lhe o desejo de cultivá-las de novo. Um instinto lhe dizia que para gastar as premissas de um coração virgem, não há como atrito do mundo. Entre as casas que outrora frequentava, escolheu para a primeira noite a de dona Clementina, amiga íntima de sua irmã. Era uma senhora já no declínio da idade e da formosura, gostava muito de dançar, e por isso reunia constantemente em sua sala as moças de sua amizade. Logo que se achavam presentes quatro pares, a dona da casa dava o sinal, o marido arredava a mesa do centro, o filho, menino de quinze anos, sentava-se ao piano e chassé croissé, gritava a dona Clementina. Nesta casa Leopoldo tinha certeza, não só de ser bem recebido, como de encontrar bastante ruído para aturdir-se e abafar os gemidos que sentia às vezes repercutirem no coração. Tinham decorrido cinco dias depois da decepção, às oito horas da noite entrou o moço na sala de dona Clementina, que o recebeu com surpresa cheia de amabilidades. Além de estimado, acontecia que ele era justamente o quarto par. Tirado o dono da casa, o senhor Campos, o filho Alfredo, e três velhas, inválidas da dança, havia na sala cinco senhoras para dois cavaleiros, servindo uma senhora de cavaleiro, ainda faltava metade de um par. Quando a campainha anunciou mais uma visita, dona Clementina de olhos fitos na porta da sala, dispôs-se a receber o recém-chegado com o seu mais afável sorriso. Vendo Leopoldo, correu a ele, e desfoliando-lhe um remalhete de amabilidades, trançou-lhe o braço, antes que o moço tomasse pé na sala, era arrebatado pela quadrilha, a compasso de galope. Realmente ele não podia escolher o melhor. A agitação daquela dança rápida, sem pausa, a confusão que os pares criavam de propósito para aumentar a animação, os risos e gracejos que provocavam os menores incidentes da quadrilha, todo esse rumor e atropelo tinham por tal forma sacudido o espírito de Leopoldo, que as ideias e recordações tristes lhe caíram, como as folhas secas de uma árvore, abalada pelo vento rígido do outono. Sentiu o coração vazio, porém tranquilo, o prazer vivo e cintilante daquela reunião, apenas roçava-lhe pela superfície, não penetrava, mas também já não transudavam-lhe do íntimo as amarguras de que nos últimos dias se tinha saturado. De repente operou-se na perspectiva da sala uma transformação inesperada. Amélia entrara, e sua graça difundiu-se com um influxo celeste, no mineio de seu talho elegante, na suavidade de sua voz, nem radiação de seus olhares. Leopoldo embebeu-se naquela suave aparição, como da primeira vez que a vira, mas para percorrer em um ápice, as fases de seu amor, e cair de novo na esmagadora decepção. De repente aquela estátua luminosa escureceu os seus olhos deixando apenas um resíduo negro, esqueleto calcinado que arrastava uma deformidade. Debalde Amélia se ostentava no fulgor de sua beleza, tocada pelos primeiros arrebóis do amor, de balde e as ondulações de seu corpo debuchavam formas encantadoras, e o sorriso de seus lábios destilava uma fragrância mística de beijos puros. Os olhos de Leopoldo não viam nenhum desses encantos. Através dos folhos do vestido roçagante, sua vista fitava-se implacável no pé monstruoso que lhe esmagava o coração como a pata grosseira de um animal. Todos os encantos dessa criatura, ele os despia de seu manto sedutor e dissecavos com frio rancor. A inflexão voluptuosa do talho provinha da resistência que opõe ao andar o enorme pé, o passo ligeiro era um esforço supremo para disfarçar o aleijão, o sorriso gracioso um enleio para prender os olhos estranhos, não permitindo que eles se abaixassem até a fim briado vestido. E por isso o mesmo olhar de Leopoldo, olhar frio, cruel, inexorável, se tinha cravado na orla da saia elegante, de onde não havia forças para arrancá-lo. Amélia sentiu esse olhar cruciante e estremeceu, tomada de um vago terror. Imediatamente sentou-se e arranjando as dobras do vestido, procurou disfarçar, mas em vão, o olhar do moço continuava fito no mesmo ponto e produzia nela uma sensação incômoda. É Dona Amélia, filha de um negociante, chamado Salles. Não conhece? Estas palavras foram dirigidas a Leopoldo por Dona Clementina, que sentando-se a seu lado, acompanhou-lhe o olhar fito. Não, minha senhora. Então vou apresentá-lo. Obrigado, Dona Clementina, depois. Não acha muito galante, Leopoldo hesitou. Oh, muito. Vier ali nessa ocasião o mesmo ímpeto que sentem de ordinário os amantes em igual situação, o de criticar e desmerecer nas prendas da mulher que os faz sofrer. É uma reação natural do coração, Leopoldo, porém, julgou indigno de citar o procedimento, tinha o direito de afastar-se, de fugir com o horror dessa mulher, mas não o de ofendê-la. A culpa de amá-la era sua, e não dela. Aproveitou um momento de distração da dona da casa, para tomar o chapéu e esquivar-se sem que o percebessem. Amélia, porém, o viu, seus olhos ficaram por algum tempo presos na porta por onde acabava o moço de sair. Quando, passado um instante, caiu em si, ficou surpreendida que tinha ela com aquele desconhecido. Ao chegar, vendo o rosto pálido e os olhos profundos, que tão desagradável impressão haviam deixado em seu espírito, a moça havia sentido um mal-estar íntimo. Vinha com a alma cheia das primeiras delícias de um amor nascente, com as doces emoções da declaração de Horácio. A presença de Leopoldo foi um travo. Mas também para que viera? Por que não ficar em sua casa esperando Horácio? Vão lá sondar o coração feminino. Agora que sabia se amada, a moça queria gozar de seu triunfo. E ver humilde abatido a seus pés o rei da moda, o soberbo leão. O meio era fazer-se ardentemente desejada, tornar-se difícil esquiva, embora lhe custasse o sacrifício dos momentos agradáveis que podia passar junto de Horácio. A presença de Leopoldo em casa de Dona Clementina incomodara, e entretanto seu olhar parecia agora sentir a ausência do mancebo. A princípio havia ali uma pessoa demais, agora faltava alguma coisa. Se não era um homem, era uma curiosidade, uma emoção. Amélia. A moça votou-se para ouvir Dona Clementina que a chamava. Quero apresentar-lhe um moço que a acha muito bonita. Dizendo estas palavras, a dona da casa corria aos olhos pela sala busca de alguém. Não o vejo agora. Quem é? O Castro. Conhece? Não, senhora. querem ver que já se retirou? Amélia podia reter o monossílabo que ia cair-lhe do lábio, confirmando a suposição da dona da casa. Tinha ativinhado que se tratava do seu desconhecido. Então ele me acha bonita. O Castro. Muito. Creio que ficou apaixonado. Se visse os olhos que lhe deitava quando a senhora chegou. Então foi de paixão que lhe fugiu? Quem sabe? A paixão é como o vinho que nos dá para rir e em outros para chorar. Há namorados que perseguem e outros que fogem. Amélia julgou prudente desviar a conversa daquele assunto escabroso no qual a dona Clementina se comprasia porque ele recordava sua mocidade já desvanecida. Capítulo 9 Depois daquela noite Leopoldo viu Amélia duas ou três vezes e de todas sentiu a mesma impressão que lhe causara a presença da moça em casa e de dona Clementina. Era o mesmo desencanto a mesma insistência de seu espírito para enxergar a formosura da donzela através de um prisma deforme e caricato. Nessas ocasiões ele sofria diante da moça a fascinação do horrível como poeta sofre muitas vezes a fascinação do belo em face de um objeto desgracioso. Era então um poeta pelo avesso um vátido monstruoso. Tinha na imaginação um gnomo de Victor Hugo criava quase modos e guineplines do sexo feminino com uma fecundidade espantosa. Quando porém a moça desaparecia de seus olhos operava-se em seu espírito completa mutação. Esquecia completamente o aleijão para só lembrar a linda e graciosa figura que poucos momentos antes sua vista repelia. Amélia ausente vingava Amélia presente. O coração do mancebo detestava tanto esta quanto adorava ainda a outra. Este amor é um inferno pensava ele tem um vício orgânico. Há de viver de dores e lágrimas há de alimentar-se de minhas tristezas e assim irá definhando até morrer de consunção depois que me tiver devorado todo o coração. Que importa? Servirei de pasto a este abutre. O que somos nós afinal de contas? Uma presa enquanto vivos a presa das molestias e das paixões próprias ou alheias depois de mortos a presa dos vermes ou das chamas. Com tal disposição de espírito voltou ele dias depois à casa de Dona Clementina. Nesta noite havia uma pequena partida Leopoldo contava pois encontrar Amélia. Ali estava com efeito vestida de escarlate branco e adornada com a sua graça arrebatadora. Quando o moço entrou ela dançava com as costas voltadas para a porta e não o viu porém momentos depois virou o rosto como se obedecesse a um impulso estranho e encontrou o olhar ardente de Leopoldo. A moça fez insensivelmente um movimento para afastar-se que entretanto aproximou da porta. Aquele olhar que atraía ao mesmo tempo que a repelia causou-lhe um desvanecimento misturado de terror. Felizmente a terceira figura da marca da contradança começava e a distraiu de sua emoção. Estava ela outra vez parada conversando com o par quando sentiu um calafrio sem ver conheceu que Mancebo se aproximava que seus lábios se abriam para dirigir-lhe a palavra. Minha senhora terei a honra de dançar com vossa excelência a seguinte quadrilha. Continham uma pergunta ou uma asseveração estas palavras? Fora impossível dizê-lo. O tom parecia mais afirmativo do que interrogativo porém o olhar do Mancebo esperava se não exigia a resposta. A confusão da dança permitiu a Amélia esquivar-se sem responder. Quando terminada a quadrilha voltou ao seu lugar ficou perplexa. Tinha ela se comprometido ou não a dançar a seguinte quadrilha com o Leopoldo? Não responder é certo mas recordava-se vagamente de ter feito uma leve inclinação com a cabeça. Sem dúvida o moço vira a esse movimento e o tomara por um sinal de assentimento. Quando um de seus inúmeros admiradores vinha pedir-lhe a próxima quadrilha ela respondia hesitando que já tinha par apenas o cavaleiro se afastava arrependia-se de não o ter aceitado rompendo assim o compromisso tácito e ficava amiciosa por outro convite. Entretanto o novo par se apresentava que recebia a mesma recusa. Nesse jogo muitas vezes repetido passou o intervalo. O piano deu o sinal da quadrilha Leopoldo aproximou-se de Amélia e inclinando-se sentiu no seu estremecer o braço tépido de Amélia. A moça não teve consciência do que se passou até o momento em que o moço conduziu a seu lugar. Recordava-se apenas de que seu par lhe falara por muito tempo com a voz baixa porém palpitante de emoção. Assim fora. Passada a primeira confusão da quadrilha Leopoldo fitando o olhar no semblante da moça deu expansão aos sentimentos que lhe tumultuavam dentro de a alma. Com a fronte baixa e as faces cheias de rubores Amélia parecia absorvida e reconcentrada enquanto o moço falava. Disse-ia que ela não ouvia. A senhora acredita dona Amélia na atração irresistível que impere duas almas entre si e as chama fatalmente a se unirem e absorverem uma na outra. Eu acreditava nessa força misteriosa mas ainda não tinha chegado o momento de experimentá-la em mim de sentir em meu ser estelo divino que prende as almas através do tempo e da matéria. Sentiu-a há vinte dias quando a vi pela primeira vez quando a senhora se revelou ao meu coração. Leopoldo referiu as emoções que sentira na ocasião de seu primeiro encontro com Amélia a impressão que ela deixara em seu espírito e os sonhos em que se embalara a sua imaginação nos dias seguintes. Tive então continuou mancebo com acento profundo e comovido tive então e depois a prova de que esse enlevo de meu ser essa abstração de minha existência para absorver-se noutra era atração moral e nada mais. Via admirava adorava na senhora uma coisa somente sua alma não sabia ainda hoje não sei se a mulher que eu amo é bonita para os outros sei que para mim é de uma beleza divina perdece ela a graça e a formosura que aos outros seduz para mim seria a mesma eu havia de adorá-la com o mesmo ardor sua alma é filha de Deus e como ele de uma magnificência imortal é uma estrela que não tem eclipse Leopoldo inclinou a fronte para falar quase ao ouvido da moça outrora julgava impossível que se amasse o horrível agora reconheço que tudo é possível ao amor verdadeiro ao amor puro e material não só reconheço mas sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires oh sinto-me capaz de amar o anjo ainda mesmo encarnado em uma leijão Leopoldo falou ainda por muito tempo de seu amor a Amélia sem que ela se animasse a interrompê-lo aquela palavra ardente impetuosa embora vendada por certo o pudor da alma a subjugava ela não tinha coragem nem mesmo vontade de subtrair-se a sua influência quando Amélia conduzida por Leopoldo se dirigia a uma cadeira dona Clementina aproximou-se ah eu queria apresentá-lo disse a Leopoldo mas não teve paciência para esperar depois reclinando ao ouvido de Amélia perguntou-lhe então não lhe disse que a achava muito bonita ao contrário dona Clementina deu-me a entender que me acha horrível ande lá deveres impossível Amélia sentando-se evocou a lembrança de Horácio para fazer no seu espírito paralelo entre o elegante leão e o estranho mancebo com quem acabava de dançar um tinha todas as prendas que seduzem a imaginação era formoso trajava com esmero conversava com muita graça o outro não possuía nenhum desses atrativos seu exterior alheava as simpatias quando falava difundir a tristeza no espírito dos que o escutavam a moça não concebia que se preferisse Leopoldo a Horácio e contudo não podia esquivar-se completamente a influência daquela imagem pálida que lhe aparecia no meio dos sonhos mais brilhantes muitas vezes depois de algumas horas agradáveis passadas junto do leão quando a moça recolhida a sua alcova repassava na memória os doces protestos de amor que ainda lhe ressoavam ao ouvido de repente surgia a lembrança de Leopoldo parecia-lhe então que da fronte do mancebo se desprendia uma sombra para anuviar seus pensamentos risonhos Horácio sabendo onde Amélia passava as noites em que ele a não via mostrar a desejos de frequentar a casa de dona Clementina a moça porém oposse duas razões atuaram em seu espírito aquela casa servia-lhe de abrigo contra a sedução que exercia em seu espírito a elegância de Horácio quando sentia-se vencida fugia para ali onde recobrava forças para resistir de domar completamente o leão soberbo de suas conquistas passadas era essa uma das razões a outra era o receio de achar-se em face dos dois moços repartida entre a sedução de um e a fascinação do outro pressentia que desse conflito resultaria alguma coisa que ela não podia definir mas que enchia de sustos e inquietações por isso exigiu de Horácio que não fosse a casa de dona Clementina costumo lá ir algumas dessas pessoas que se ocupam em inventar novidades e sua apresentação senhor Horácio daria pretexto a algum romance mas porque ainda frequenta semelhante casa pedidos bem sabe nem sempre uma pessoa se pode recusar mas se o senhor aparecer lá eu deixarei de ir esteja tranquila Amélia continuou a passar de vez em quando uma noite em casa de dona Clementina a princípio não tinha dia certo e sucedeu por isso que Leopoldo desencontrou-se dela duas vezes uma noite porém o moço perguntou-lhe vem sábado talvez desde então o dia escolhido era o sábado a menos que não precedesse aviso especial da dona da casa para alguma partida nunca mais houve desencontro Amélia achava sempre o mancebo no seu posto de fronte da porta para vê-la entrar em uma dessas noites deu-se um incidente que é preciso referir falava-se a respeito de uma senhora casada a quem o marido causava sérios desgostos pessoa que sabia das particularidades dessa família explicava o fato a sua maneira ela era muito linda o marido adorava casou-se por paixão poucos dias depois de casada teve ela uma grave moléstia que a reduziu aquele estado não há paixão que resista com efeito sabe ser feia ninguém acreditará que foi bonita pois foi uma beleza Leopoldo que ouvia calado interveio o marido nunca amou asseguro-lhe que teve uma paixão louca e eu afirmo-lhe que não que ele nunca teve paixão pela mulher o que ele adorava era unicamente a sua beleza a forma isto é um acidente o homem que ama a mulher destinada a ser companheira de sua existência o complemento de seu ser imperfeito não despreza essa mulher porque a desgraça feriu no invólucro material de sua alma ele pode sofrer com aquela desgraça mas deve redobrar de amor e adoração para que nem seus olhos vejam o defeito nem ela a mulher amada se lembre nunca de que o tem para ele embora o tenha bem claro para os indiferentes é bonito de dizer acudiu um apreciador das mulheres formosas todos dizem o mesmo mas fogem das feias observou uma senhora idosa talvez por experiência própria o que eu digo minha senhora já experimentei em mim mesmo replicou Leopoldo ah o mancebo cravou em Amélia um olhar eloquente e disse com a palavra lenta e calma é verdade já experimentei em mim porque hei de ocultá-lo minha alma já passou por esta dura prova e saiu triunfante hoje sei que tenho forças para amar até os defeitos da mulher que Deus me destinou Amélia perturbou-se com aquelas palavras e o olhar ardente que parecia gravá-las em sua alma nessa noite retirou-se pensativa e por muito tempo a figura pálida de Leopoldo esvoaçou na penumbra de seu leito de virgem capítulo 10 pela manhã se dissiparam essas névoas que no espírito de Amélia deixar a noite antecedente era domingo a moça envolta em seu roupão alvo com os cabelos soltos pelas espáduas encostou o rosto ao vidraça da janela afastando a cortina de caça branca podia enxergar perfeitamente a rua sem que de fora vissem o seu gracioso desalinho não tardou que se ouvisse um tropéu de cavalo era o leão que ia dar seu passeio matutino vendo agitar-se a cortina e desenhar-se no vidro a ponta de uns dedos cor de rosa Horácio cortejou enviando um sorriso à janela à noite o moço dirigiu-se à casa dos sales Amélia o esperava a sala estava cheia de visitas entrando o olhar de Horácio encontrou um olhar terno que o saudava de longe mas o sorriso se desfez com a perturbação que de repente sentiu a moça a vista do leão tinha descido até o tapete e se fixara com uma insistência visível na fimbria do vestido ligeiramente arregaçada Horácio julgou que pudesse lhe obrigar a ponta do pezinho que idolatrava a moça a moça consertou as dobras da saia de modo a interceptar o olhar curioso e disfarçou conversando com uma amiga desde princípio notar Amélia aquele cestro de Horácio quando ela o supunha mais embebido em seus encantos mais rendido a sua beleza surpreendia o olhar do moço ao rastejar pelo chão procurando insinuar-se por baixo da orla de seu vestido muitas vezes ela perdia os seus mais ternos sorrisos porque o moço em vez de procurar-lhe no rosto a esperança de ser amado esquecia-se a catar sobre o tapete alguma ideia que não se animava a revelar já tinha sucedido durante o que ela tocava distrair-se o leão e com a atenção presa no pedal nem ouvir a peça de música Horácio a amava sem dúvida já lhe tinha dado provas de que sentia por ela uma paixão veemente ele o rei da moda o festejado conquistador para quem todas as portas e todos os corações abriam-se como a gruta encantada de Aladino a uma só palavra ele e ela estava cativo da vontade dela e atada ao seu carro triunfal que prova mais eloquente de profundo amor do que essa submissão espontânea do ativo leão a força nunca se revela tanto como na posse de si mesma no vigor com que se domina Hércules fiando aos pés de um fale é o último canto o epílogo sublime da epopeia da forca humana exterminando a fera a natureza e até os deuses Hércules foi grande abatendo a si mesmo foi maior porque venceu o vencedor Amélia compreendia que homenagem eloquente a sua beleza havia naquela adoração do elegante cavaleiro sentia-se orgulhosa com esse amor que tantas mulheres lhe invejavam considerava-se rainha desde que via seus pés subjugado e humilde o rei da moda mas lá no íntimo alguma coisa lhe remordia quando notava pertinácia com que o olhar de Horácio procurava fimbre de seu vestido nesses momentos sentia na alma um alvoroço chegava a suspeitar que Horácio não lhe tinha amor e estava escarnecendo dela com uma paixão fingida a verdade porém e a que sabemos Horácio tinha paixão louca pelo pezinho de que só conhecia a botina e o rasto fazendo a curte Amélia ele prestava culto ao deus ignoto que adorava sob aquela forma encantadora pelo cuidado que tinha a moça e não desconcertar os babados de seu vestido comprido demais conheceu ele o zelo com que a dona recatava o tesouro contudo não desesperou o cuidado da moça havia de adormecer um momento podia mesmo sobreviver um acidente inesperado que realizasse a sua mais cara esperança até aquela noite todos os esforços se tinham frustrado a sua insistência a moça tinha oposto a pertinácia do capricho feminino quanto mais atento ele estava para aproveitar qualquer descuido mais alerta ela ficava para não cometer a mínima falta horácio porém resolveu dar o golpe e com essa intenção fora casa de sales no domingo em que estamos quando se ofereceu ocasião travou com Amélia recostada a janela o seguinte diálogo como é bonita disse ele contemplando a moça com enlevo ainda não tinha percebido perguntou ela com irônica facerice não dona Amélia não porque de cada vez a acho mais bonita todos os dias a senhora muda meus olhos torna-se outra mais linda mais formosa do que era aquela que eu conhecia anteriormente como hoje acredite nunca vi que tenho eu demais não sei tenho uma auréola de beleza seus olhos desferem raios de luz tão pura sua boca sorri como a flor embotão que abriu com a frescura da noite os anéis de seus cabelos castanhos parecem impregnados de um fluido misterioso que se derrama em torno mas de toda sua formosura há uma coisa sobretudo que eu admiro que eu adoro não é nem seus olhos brilhantes nem seus lábios mimosos nem seu talho elegante nem suas tranças tão opulentas não é nada de isto o que é então para que dizê-lo para que revelar a minha paixão a quem dela escarnece se eu o confessasse cessariam o suplício que tenho sofrido as ânsias que estou curtindo não havia de aumentar se isso fosse possível a senhora teria prazer em torturar-me ainda mais explique-se confesso que não o entendo que suplício tem o senhor sofrido a mulher é caprichosa muitas vezes faz padecer aquele que a ama sinceramente e só por espírito de contradição uma coisa inocente um favor pequenino permite aos estranhos e indiferentes e entretanto recusa o homem que morre de paixão por ela não é uma crueldade a senhora pergunta dona amélia que suplício tenho eu sofrido este de ser consumido a fogo lento por um desejo que um gesto seu podia tornar em gozo infinito a moça com as faces incendidas em rubor lutava no alvoroço e confusão que iam se apoderando de toda a sua pessoa entende agora dona amélia não murmurou trêmula pois não percebeu ainda que há uma coisa que eu sobretudo amo na senhora tanto percebeu que fez o propósito de escondê-la meus olhos cansados de a procurarem a cada instante não está contente ainda de ver me arrastando assim a alma pelo pó no bom intento de entrever de longe o objeto de minhas adorações o leão fitou um olhar fascinador no semblante da moça para que negar dona amélia a senhora sabe e finge ignorar para mais torturar-me eu não a senhora sabe por quem deliro de paixão por quem darei a minha vida sem hesitar se não soubesse já eu teria visto e admirado esse pezinho mimoso que me mata com seu rigor uma visita que entrava na sala deu a amélia um pretexto para fugir disfarçando seu rubor e perturbação no afan da recepção das senhoras que chegavam ao retirar-se o horário achou ensejo de trocar uma palavra com a moça enquanto lhe apertava a mão não seja cruel oh cruel não sou eu replicou a moça com expressão de ressentimento mais tarde em sua alcova enquanto desfazia o penteado soltando os lindos anéis do cabelo castanho amélia recordou-se das palavras apaixonadas que ouvira de leopoldo na véspera e comparou-as com as queixas de horácio a linguagem do primeiro tinha a eloquência da paixão parecia vir do íntimo do mais profundo do coração a linguagem do segundo tinha a graça da sedução era a vibração passageira das cordas da alma mas a palavra do leão vinha em volta em um sorriso gracioso sombreado por um bigode fino e elegante durante uma semana amélia não viu horácio por uma razão muito simples o moço de arrufado não apareceu durante dois dias quando se resolveu aparecer a moça despeitada inventou um incômodo e não desceu a sala de visita pelo dobro do tempo se horácio sustentasse a luta podia haver sério rompimento o leão porém estava domado tinha achado a sua diana no quinto dia foi humildemente render preto e homenagem a suzerana de seu coração amélia o recebeu como rainha magnânima e tratou-o nesse dia com amabilidade extrema pela primeira vez horácio pôde beijar-lhe a ponta dos dedos animado com esse acolhimento o leão arriscou de novo a grande questão fitando o olhar no rosto da moça e abaixando a orla do vestido disse em tom suplicante me deixa ver não respondeu a moça com vivacidade e demudando-se quando cessará este capricho nunca horácio teve um assomo de impaciência bem não me quer mostrar a mim horácio de almeida pois há de mostrá-lo a uma pessoa a quem perguntou a moça irritada a seu marido amélia tornou-se pálida e sentiu passar-lhe nos olhos uma vertigem mas recobrou-se logo a ideia de que as palavras de horácio não passavam de um galanteio se algum dia me casar replicou ela sorrindo há de ser com a condição de não mostrar havemos de discutir essa condição vamos mudar de conversa como quiser temos muito tempo para continuá-la enquanto amélia olhava a surpresa horácio voltando-se para o grupo das senhoras tomou parte na conversação geral já sabem a novidade minhas senhoras qual delas há tantas a novidade nova ultimamente inventada que eu acabo de receber em primeira mão de caminho para aqui algum casamento aposto e eu sei de quem não adivinhou talvez que a novidade de amanhã seja algum casamento quem sabe respondeu horácio relanciando um olhar para amélia mas a novidade de hoje é apenas um baile um baile um baile de estrondo aonde? no cassino? no clube? em casa de azevedo? é verdade eu já tinha ouvido dizer que era a senhora fazer de velho a minha novidade o que se dizia era que o azevedo tinha a tensão de dar um baile mas disso a realização vai uma grande distância eu desejo muita coisa que não alcanço e nem ao menos posso ver foi hoje ao jantar que resolveu-se a grande questão por ocasião de uma saúde um amigo que vinha de lá encontrando-me a dois passos daqui me deu a notícia do grande acontecimento portanto minhas senhoras preparem-se quando é o dia? no primeiro do mês próximo ponham desde já em contribuição as lojas e modistas eu o que posso é oferecer-me com muito gosto para admirá-las a todas e achar a cada de perce mais elegante do que as outras juntas se Paris me tivesse ouvido não haveria guerra de Troia nem Homero por conseguinte replicou um literato Homero sempre os há quando não encontram os heróis já feitos inventam-nos e com tal habilidade que esses grandes homens postiços parecem verdadeiros como os dentes e os ana e os coques das moças o mesmo sucede com os anacreontes cuja raça é muito maior quando não acham ninfas para cantar qualquer bruxa lhes serve de pretesto ou de cabide para pendurarem a lira Amélia ficara triste e preocupada escutava a palavra volúvel do moço com um sentimento indefinível de angústia parecia-lhe que era seu amor por ela que Horácio rasgava aos pedacinhos como uma página querida abandonando-os ao sopro do vento ao capricho daquela conversa uma amiga reparando na tristeza da filha de Sales e no olhar que em certa ocasião lhe deitara Horácio disse ao ouvido da moça sentada a seu lado Amélia ficou lograda como? creio que Horácio está justo com outra quem lhe disse? a tristeza de Amélia e o olhar que o sujeito lhe deitou quando falava de um casamento que se há de saber amanhã é verdade com quem será? naturalmente com alguma fazendeira de mil contos depois que saírem da igreja o marido leva para o colégio do Itins e deixa-a lá como pensionista enquanto lhe vai a Paris aperfeiçoar-se na escola dos maridos esta senhora uma sátira viva sua conversa parece um fogo de artifício disse-ia que o seu gracioso traje é todo composto de alfinetes que ela vai deixando em sua passagem envoltos em sorrisos açucarados como com feitos de carnaval oculto seu nome porque é muito conhecida na boa sociedade do Rio de Janeiro e não quero comprometê-la com os noivos presentes e futuros das fazendeiras ricas depois de ter durante alguns instantes ainda polvilhado a conversa com sua palavra elegante e chistosa Horácio tomou o chapéu e retirou-se não eram nove horas esta circunstância mais entristeceu Amélia e mais excitou a atenção da moça maliciosa a porta da casa de Sales encontrou Horácio seu tiburi mandou o cocheiro esperá-lo no largo do machado e ele tendo acendido o charuto e vestido sobretudo seguiu a pé queria pensar Horácio pertencia à escola daqueles que entendem que nunca é tarde para arrepender-se o homem de um compromisso ele compreendia o jacta este alheia por esta forma prudente e razoável César tendo lançado a ponte sobre o Rubicão via de longe em Roma a ditadura e mais tarde a púrpura imperial portanto fez ele muito bem em passar sobretudo desde que o rio já não o põe obstáculo mas se em vez do poder César encontrasse no caminho a derrota a ponte lançada lhe serviria para voltar as galhas e ele teria o cuidado de queimá-la depois que tornasse a passar como César ele tinha lançado a ponte com aquela palavra de Tamélia em um momento de despeito devia porém passar o Rubicão do casamento era sobre tão importante questão que o leão queria refletir fazendo a pé o trajeto entre as laranjeiras e o largo do machado o casamento é o suplício de Prometeu pensava ele um homem atado ao rochedo da família com o coração devorado pelo tédio uma criatura dividida em duas metades que se contrariam a cada instante porque estão ligadas em vez do romance do idilo do drama a prosa monótona de uma história que se lê todos os dias esse prazer incomparável de sentir-se todo dentro de si de resumir-se no seu único eu de dispor livremente de sua pessoa e vida não o tem o marido menos que seja um biutre o casamento dilata a superfície da alma em vez de sofrer-se no seu coração apenas sofre-se na mulher no filho e em cada um dos fios dessa grande teia humana que se chama família Horácio recordou-se de alguns de seus amigos que haviam casado e achou nessas reminiscências a prova de sua opinião o casamento é tudo isso mas que importa desde que não há outro meio de realizar o meu desejo e satisfazer esta paixão ardente e impetuosa daria a vida inteira e sem hesitar pela felicidade que eu sonho pois se eu a daria de uma vez porque não a emprestarei sob hipoteca tendo chegado ao largo do machado o moço entrou no tilbure que o conduziu a casa aí contemplando a mimosa a botina guardada como uma relíquia encheu-se cada vez mais da resolução que havia tomado capítulo 11 eram 11 horas da manhã Amélia estudava ao piano os exercícios de Erz as janelas cerradas deixavam entrar frouxa claridade coada pela caça transparente das cortinas nesse crepúsculo artificial a beleza da moça tomava uns tons suaves e meigos que mais seduziam os lindos cabelos ainda úmidos do banho cobriam-lhe as espáduas de uma túnica de veludo castanho o bajó de caça que trazia no seu desalinho matutino conchegado a cutis coloria-se com os reflexos rosados do colo mimoso tanta graça e formosura realçadas pela singeleza do traje e pela naturalidade da posição ficavam ali ocultas na doce penumbra da sala e recatadas a admiração às duas horas Amélia costumava subir a sua alcova para se pentear e o gracioso desalinho desaparecia substituído por um traje mais apurado e elegante era a flor singela que o vento desfolha na mata e passa efêmera e desconhecida tantas moças despendem um avutado cabedal de sorrisos de olhares e gestos e põem em contribuição a seda a renda e a moda para realçarem sua formosura mal sabem entretanto que nunca são elas tão bonitas e feiticeiras como um certo momento de sedutora negligência quando parece que a beleza desabrocha de seu gracioso botão a porta da sala abriu-se e deu entrada ao senhor Sales Pereira o aspecto do negociante era grave mas da gravidade serena que anuncia uma preocupação agradável trazia na mão uma carta aberta Amélia assustou-se vendo entrar na sala o pai que ela supunha na cidade como todos os negociantes o senhor Sales Pereira passava amanhã em seu escritório partia logo depois do almoço e só voltava a hora do jantar a surpresa da moça era pois natural ah papai exclamar a ela voltando-se ao rumor da porta já veio do escritório ainda não fui respondeu Sales Pereira sorrindo recebi uma carta que me obrigou a demorar-me até agora para conversar com tua mãe é contigo a quem o objeto mais interessa a mim o que será papai algum convite de baile lê disse o negociante apresentando-lhe a carta Amélia correu os olhos pelo papel e seu rosto cobreu-se de vivos rubores o coração palpitava-lhe com tanta força que debuchava no linho contorno dos lindos seios a carta era de Horácio que pedia ao negociante a mão da filha acabando de a ler a moça de olhos baixos e o corpo trêmulo parecia vendar-se com sua inocência para subtrair-se ao olhar terno e curioso de seu pai nesse momento ela desejava se possível fosse esconder-se dentro de si mesma que deve eu responder Amélia perguntou o negociante o que papai quiser babuceou a menina estás bem certa de que meu desejo é o teu se eu não aceitar a honra que nos quer fazer o senhor Horácio de Almeida as pálpebras da moça ergueram-se desvendando seus olhos límpidos papai não acha bom se ele te for indiferente eu por mim não tenho grande empenho é um excelente moço tem alguma coisa de seu mas anda em certa roda que não me agrada que roda papai de moços da moda porque é solteiro então o que decides desde que papai e mamãe desejam eu nós não desejamos coisa alguma queremos saber tua vontade Amélia amudeceu bem já vejo que não é de teu gosto vou responder ao homem com um não Salles Pereira encaminhou-se para a porta mas papai murmurou a moça que temos fala que já me demorei muito quase meio dia vai responder já já deixe para amanhã nada são coisas que se decidem logo o que vai responder então que não mas eu não disse isto tu nada disseste pois se eu não gostasse diria logo ah neste caso gostam Amélia sorrindo acenou com a cabeça não entendo esta linguagem vamos a saber amas a Horácio a moça fez um supremo esforço amo disse ela escondendo o rosto no seio do pai o negociante beijou-a na fronte com ternura e carinho ah minha sonça não queria confessar o que tinha aqui dentro deste coraçãozinho e eu que pensava que ele só queria bem a mim oh papai bem bem não tenho ciúmes vai consolar tua mãe que eu vou responder ao homem mais feliz deste Rio de Janeiro o negociante voltou ao gabinete e Amélia dirigiu-se ao interior sua mãe estava no quarto com os olhos ainda úmidos de lágrimas quem não conhece essas lágrimas abençoadas que a mãe derrama pelos filhos e que são bálsamos para as aflições e ovários para as flores da aventura dele o honor beijou a filha e estreitou ao seio como receosa de que lhe arrancassem dos braços seu coração ora alegrava-se com a felicidade próximo da moça ora se entristecia com a lembrança da separação de repente Amélia sobressaltou-se com uma ideia que lhe acudiu e deixando a mãe correu ao gabinete do negociante achou sentada a escrivaninha passando por cima da carta que terminara um rolete de mata borrão o pai sorriu vendo entrar a filha curiosa já acabou? disse a moça recostando-se com gentileza a poltrona vê se está de teu gosto disse o sale singindo-lhe a cintura com o braço Amélia leu a carta rapidamente ela já sabia de antemão que faltava alguma coisa então que tal? perguntou o negociante com certo desvanecimento está muito boa papai só acho uma coisa o que? o negociante sofreu uma decepção pensava ter feito uma obra-prima com aquela carta escrita em seu mais belo estilo comercial mas recheada de alguns rasgos sentimentais não acha papai que ele ficará todo cheio de si obtendo logo assim com tanta facilidade o que deseja a carta é de hoje responder no mesmo dia mostra muita vontade demais que mal há nisso para que deixá-lo na dúvida quando podes torná-lo feliz desde já papai pensa que lhe duvida ah já sabe então muito bem eu não lhe disse nada papai então como sabe ele adivinhou? não adivinhou nada papai bem sabe como são esses senhores da moda cuidam que todas as moças andam morrendo por eles e que a dificuldade está somente em escolher como eu não quero que o senhor orácio me julgue uma de suas conquistas estou resolvida papai a pensar bem durante 15 dias antes de dar a resposta portanto esta carta não serve disse o Sales com um suspiro há de servir mas daqui a 15 dias agora papai deve dizer unicamente que tendo me consultado eu pedi algum tempo para dar a resposta o negociante escreveu e Amélia esperou até que partiu a carta confiada a um criado momentos depois Sales saía para a cidade e Amélia entrava em sua alcova descantando trechos diárias e romances não se podia dizer que estivesse alegre apesar do tom garrido com que modulava e do fresco riso que trinava em seus lábios o que ela sentia era um alvoroço íntimo uma sófrega agitação estado indefinível dá uma prurida por mil desejos e contida por mil receios vejamos se é possível descobrir o que passava ali dentro daquele seio mimoso desvanecida a primeira comoção produzida pela carta de Horácio Amélia recordara-se do que tinha ocorrido na véspera e sobretudo das palavras proferidas pelo moço sua vaidade revoltou-se como era natural e de mostrar-lhe que não basta querer para ser meu marido e que não basta ser meu marido para ver foi então que se dirigiu ao gabinete do pai e adiou a resposta definitiva voltando sentiu lá num cantinho do coração os receios que estavam nascendo não fosse orar se o zangar se com a demora se retirar o pedido quinze dias talvez fossem demais eis qual era o estado de animo de Amélia orgulho de ver subjugado a seus pés o rei da moda prazer de o ter cativo de uma palavra sua durante muitos dias arrependimento do que fizera susto do que podia acontecer gozo da aventura que sorria tais foram os sentimentos desencontrados que vibraram na alma da moça nessa tarde Amélia preparou-se com maior esmero do que se fosse um baile seu adorno simples um modesto vestido branco com fitas azuis tomou-lhe mais tempo do que não levaria a compor um traje suntuoso ela esperava Horácio toda a noite passou indo do sofá à janela e da janela ao consolo onde estava a pêndula de alabastro as horas se escoaram sem que o tílburi do moço parasse a porta do negociante no dia seguinte Amélia perguntou ao criado se a carta for entrega a Horácio entreguei em mão quando entrava no tílburi e que disse ele nada leu e riu-se ah ele riu-se murmurou Amélia consigo pois eu lhe mostrarei desde então empenhada sua vaidade os sustos se desvaneceram estava decidida a não ceder Horácio depois de vencido tentava ainda resisti-lhe pois havia de subjugá-lo completamente à noite foi à casa de dona Clementina onde estava reunida a roda do costume Leopoldo ali se achava também e cumprimentou-a com um modo triste e resignado deve existir o na corrente magnética entre os homens um fluido que serve de veículo ao pensamento recôndito e ainda não divulgado não se explicam de outro modo certas revelações de um fato somente conhecido de poucas pessoas e por estas recatado a emoção que desperta esse fato na alma de alguns repercute na alma de outros e produz uma espécie de intuição na casa de dona Clementina sabia-se já que Amélia fora pedida em casamento embora se ignorasse o nome do pretendente talvez por não ser conhecido das pessoas presentes Salles Pereira a mulher e a filha não tinham dito a menor palavra sobre o objeto da carta de Horácio mas a impressão produzida por essa carta a preocupação que deixara nas pessoas da família as conversas íntimas e recatadas não escaparam aos escravos daí gerou-se o boato que já tinha passado a casa de dona Clementina ah chegou Amélia Salles sabia que vai casar-se já foi pedida disse uma senhora Leopoldo não senhora não sabia respondeu o moço com mágoa mas sem perturbar-se com quem perguntou outra moça com um moço bonito e rico disseram meu nome mas já não me lembro nisso Amélia entrou na sala onde foi muito festejada pelas amigas e conhecidas as alusões e gracejos a respeito do segredo incomodaram a moça embora por outro lado lhe causassem certo desvanecimento pelo meio da noite Leopoldo aproximou-se de Amélia para lhe pedir uma contradança tinham dançado a primeira marca sem trocar palavra afinal Mancebo rompeu o silêncio é verdade que foi pedida em casamento Amélia empaledeceu quis disfarçar iludindo a pergunta mas encontrou o olhar de Leopoldo olhar tão doce e sincero que não se animou a enganá-lo é verdade murmurou em voz quase imperceptível mas ainda não respondi estimo que seja muito feliz obrigada Amélia ficou surpresa ela supunha que Leopoldo tinha-lhe ardente paixão e que portanto sentiria profundo pesar se não desespero com a notícia de seu casamento em vez disso o Mancebo mostrava uma resignação serena quando comecei a amá-la dona Amélia disse Leopoldo depois de alguns instantes acreditei na felicidade e esperei alcançá-la neste mundo minha alma pressentiu a aproximação da irmã que Deus lhe destinara e cuidou atraí-la e embebê-la em seu seio mas essa ilusão se desvaneceu logo soube qual era sua posição e compreendi que a senhora não me podia pertencer resignei-me pois amar unicamente sua alma essa ninguém me pode roubar nem mesmo a senhora porque Deus a fez para mim eu estava desde muito preparado para a notícia de seu casamento ela não me surpreendeu embora me entristecesse até agora adorei sua alma como se adora a imagem da virgem no templo de agora em diante terei de adorar essa alma querida como se adora uma santa no sepulcro Leopoldo falou por algum tempo ainda e a moça que a princípio se acanhara com expansão viva desse amor tão puro bebia as palavras ardentes do mancebo como fluido que derramava em sua alma suave calor nessa noite ao recolher-se e absorvida neste pensamento porque julgou ele impossível que o amasse sem dúvida não o amo mas talvez se eu não conhecesse Horácio quem sabe nisto lembrou-se que já se tinham passado dois dias depois do pedido e portanto faltavam treze para a decisão se ele não vier antes disso se não vier respondo que não está decidido capítulo 12 correram os dias sem que Horácio aparecesse em casa do Sales Pereira Amélia apesar de seu esforço não podia conter impaciência ela adivinhava que o leão estava despeitado com a resposta e queria obrigá-la a conceder-lhe imediatamente o que pedira a sua mão e com a mão pezinho que ele adorava por vezes a moça foi até a porta do gabinete do pai na intenção de dizer-lhe que escrevesse Horácio enviando-lhe o consentimento mas voltava envergonhada de sua fraqueza enxugava alguma lágrimas que lhe saltavam dos olhos e fazia novos protestos de não ceder nestas ocasiões ela contemplava a imagem de Horácio com alguma severidade lembrava-se da volubilidade com que ele falava-lhe de seu amor do sorriso sempre faceiro que tinha nos lábios e servia para vestir a palavra alegre ou triste zombeteira ou comovida e finalmente da insistência que mostrava em ver-lhe o pé então acudia a Amélia uma circunstância que a princípio lhe escapara fora sua recusa a impertinência do leão que obrigara a pedi-la em casamento no dia seguinte será apenas um capricho não me terá ele verdadeiro amor se não me engano o que ele ama em mim não sou eu mas uma mulher que imaginou sirvo-lhe apenas de pretexto como tantas outras antes de mim o resultado destas observações era protestar a moça que daria um não ao pedido de Horácio mas quando seu pai lhe perguntava sorrindo ainda não? ela corava abanava a cabeça e fugia dizendo consigo que ainda faltavam alguns dias para o prazo marcado para ocupar as noites e distrair o espírito dessa constante preocupação amudou as visitas à casa de dona Clementina ali com influição do olhar profundo e da palavra eloquente de Leopoldo esquecia as contrariedades e inquietações na volta trazia algumas doces reminiscências e sobretudo um certo arrobo do coração que durava algum tempo e a preservava de suas anteriores preocupações já haviam passado doze dias depois da carta e Amélia estava mais que nunca resolvida romper com Horácio quando se deu entre ambos um encontro foi no teatro a mena que a princípio evitou as ocasiões de encontrar-se com Horácio lembrou-se que sua presença podia provocá-lo e obteve do pai que a levasse ao espetáculo subindo a escada do teatro lírico avistou Horácio que vinha do lado oposto apesar de estar prevenida a moça teve um sobressalto mas pôde recobrar-se antes que o leão se apercebesse de sua presença foi com fria altivezinha indiferença que ela correspondeu ao cumprimento de Horácio sem demorar o passo enquanto ele trocava um aperto de mão com o Salles Pereira esta indiferença porém e sobretudo o gesto que Amélia fez para arregaçar o vestido quando subiu segundo o lanço de escada ataram de novo o leão ao jugo desta vez pensou ele se eu estivesse adiante via ao menos a ponta do meu pezinho teria Amélia simulado aquele gesto de propósito é natural ela queria subjulgar outra vez o cativo que escapara usava de todos os seus recursos vencido o moço acompanhou a família até a porta do camarote e demorou-se a ir a conversar com o negociante entretanto Amélia sem dar-lhe a mínima atenção percorria com o binóculo os camarotes trocando com a mãe observações a respeito das moças e seus lindos adereços durante o resto da noite a moça mostrou a mesma calculada indiferença a ponto de irritar o mancebo apesar de se ter rendido sentiu ele um ímpeto de revolta e deixou sua cadeira junto à orquestra com intenção de visitar um camarote fronteiro ao do Salles Pereira lá estava uma linda moça de seu conhecimento uma das estrelas de sua coroa de rei da moda sentar-se ia junto dela e estabeleceria um diálogo entretecido de sorrisos de olhares e meias confidências como por aí se dão tantos nos bailes e espetáculos verdadeira cena mímica de amor representada perante o público com esse entretenimento Horácio comprometeria seriamente a reputação de uma senhora mas vingar-se ia de Amélia excitando-lhe ciúmes chegava já o leão à porta do camarote quando ocorreu-lhe este pensamento faltava apenas um ato para terminar o espetáculo se ele mostrasse afastamento Amélia irritada persistiria em seu desdém durante o resto da noite e quem sabe que resolução tomarias sob influência desse despeito Horácio teve medo e recuou já se tinha submetido no começo da noite o melhor expediente era perseverar naturalmente Amélia no fim do espetáculo abrandaria o seu rigor começar o ato Horácio deixou passar algum tempo e dirigiu-se ao camarote de Amélia a moça que já tinha reparado na ausência do leão cuja cadeira estava desocupada adivinhou-lhe a presença ouvindo abrir-se a porta seu primeiro movimento foi voltar o rosto mas reprimiu-se a tempo e disfarçou dirigindo o binóculo para o fundo da sala apesar do império que tinha sobre si Amélia estava ao cabo das forças se naquele momento Horácio fingisse uma retirada ela não resistiria felizmente o leão não se lembrava disso e tinha resolvido esperar a saída para trocar algumas palavras com a moça terminou o espetáculo afinal Horácio ofereceu o braço a Amélia muito lhe ofendi com o meu pedido dona Amélia a moça calou-se não lhe mereço nenhuma palavra parece que o senhor lhe dá bem pouco apreço que injustiça quem passou tantos dias sem ela pode bem esperar ainda os dois que faltam então sou eu o culpado dessa demora quem me condenou é ela e o senhor nem ao menos procurou abreviá-la achou mais cômodo esperar tranquilamente pois continue a esperar mas dona Amélia depois da resposta de seu pai se eu me apresentasse em sua casa tornar-me importuno cuida que não sofri passando tantos dias sem vê-la ingrata quantas vezes não podendo resistir fui até a porta de sua casa e passei impelido pelo receio de indispô-la contra mim se ela me amasse pensava eu teria aceitado logo não o fez quer refletir devo deixá-la tranquila e respeitar a sua resolução que vou eu lá fazer obrigá-la a me aborrecer Horácio mentia ele se ausentara da casa do Sales Pereira somente para vencer a resistência da moça por uma simulada indiferença o carro do negociante aproximou-se vai sem me deixar uma esperança não é aqui o lugar de pedi-la então amanhã se quiser no dia seguinte à noite o leão estava em casa do negociante Amélia o recebera com um resto de ressentimento que se desfez com os primeiros galanteios sucedeu o que era natural depois de uma abstinência de tantos dias esses corações tinham a sede de ternura e beberam um outro a largos sorvos quando o leão se retirou ele sabia que dois dias depois receberia oficialmente por uma carta do negociante o sim que ouvira naquela noite entre um sorriso e um rubor quanto a Amélia depois que a ausência do moço rompeu em um canto e deixou-lhe unicamente a consciência do compromisso tomado lembrou-se involuntariamente de Leopoldo cuja imagem impálida e triste desenhou-se em sua imaginação ele há de sofrer muito pensou a moça suspirando no dia seguinte havia reunião em casa de dona Clementina Amélia recordou-se disso e fez tensão de ir naquele momento julgou-se obrigada a comunicar sua última resolução a Leopoldo pareceu-lhe que seria uma deslealdade deixá-lo na ignorância de seu casamento até que viesse a sabê-lo por algum estranho mais tarde surgiram os escrúpulos tendo aceitado a mão de Horácio não era bonito animar uma afeição que deixava de ser inocente embora nunca retribuísse a paixão de Leopoldo podiam supor que não a repelia os demais sendo natural que Horácio fosse passar a noite em sua casa ela procederia muito mal trocando sua companhia pela de um rival enquanto as horas do dia se escoavam estas e outras razões disputavam no espírito da moça a decisão que ela devia tomar afinal interveio o coração tenho pena dele e às oito horas estava em casa de dona Clementina nessa noite a moça cujo espírito jovial simpatizava com as cores frescas e risonhas escolheu um vestuário sombrio era uma facerice melancólica aquela menina de dezoito anos que na véspera muito espontaneamente se prometer a um homem elegante de seu gosto escolha afigurava-se agora uma vítima do dever sacrificando-se heroicamente ao compromisso contraído essa convicção dominava Amélia ao entrar na sala e ressumbrava não só nas fitas pretas de seu traje como na lângue da flexão da fronte e no olhar cheio de mágoas ela se julgava sinceramente coagida por uma força irresistível que arrancava um amor profundo e santo como a flor que o vento arrebata ao tronco onde se enlaçara Leopoldo compreendeu a melancolia de Amélia e adivinhou que essa mulher estava perdida para ele no mundo mas que sua essência divina lhe pertencia para tudo sempre sentiu pois a mágoa da saudade que precede a longa ausência quando se tornariam a encontrar as duas metades dessa alma separadas por uma contingência da matéria pela noite adiante Leopoldo aproximou-se de Amélia porém só lhe falou de coisas indiferentes ao contrário do que ela esperava se o moço o interrogasse a respeito do casamento aproveitaria o momento para confessar-lhe mas ele nem de leve tocou nesse ponto na ocasião de se despedirem a moça fez um esforço já sabe? perguntou com voz tremula e quase imperceptível adivinhei disse o mancebo fitando nela os olhos tristes Amélia ficou um instante indecisa em face dele como se esperasse mais alguma palavra Leopoldo dissera tudo naquele olhar em que difundia sua alma adeus murmurou a moça afinal capítulo 13 a casa nobre de Azevedo resplandecia a melhor sociedade da corte concorrerá ao suntuoso baile toda a aristocracia a beleza o talento a riqueza a posição e até decrépita fidelguia estavam dignamente representadas nas ricas e vastas salas adereçadas com luxo e elegância duas coisas que nem sempre se encontram reunidas eram nove horas ainda o baile não começara e notava-se na reunião a gravidade solene o grande ar de cerimônia que serve de prólogo as festas esplêndidas os cavalheiros percorriam lentamente as salas observando o íris deslumbrante que formavam os lindos vestidos das senhoras mas admirando especialmente as estrelas que brilhavam nessa via láctea Amélia acabava de sentar-se Horácio foi logo saudá-la e cumprimentou pelo bom gosto e delicadeza de seu traje realmente não se podia imaginar um adorno mais gracioso o vestido era de escomilha rubescente formando regaços onde brilhavam aos jofares de cristal nos cabelos castanhos trazia uma grinalda de pequenos botões de rosa borrifados de gotas de orvalho um poeta diria que a moça tinha cortado seu traje das finas gazas da manhã ou que a aurora vestindo as névoas rosadas descera do céu para disputar as admirações da noite dançaremos a primeira disse Horácio a moça corou sim Laura passava Amélia chamou-a mostrando-lhe um lugar a seu lado Horácio afastou-se para deixar as duas amigas em liberdade mas principalmente para poupar a Laura a contrariedade de sua presença desde a noite do teatro o leão compreendera que a moça lhe votava antipatia conversado com a amiga Amélia descobriu de fronte no van de uma janela o vulto de Leopoldo absorvido em contemplá-la com um olhar profundo intenso que servia de válvulas exuberâncias de sua alma sentindo-se sob influência desse olhar a moça inclinou o fronte como um sinal de submissão e abandonou-se a contemplação do mancebo de vez em quando procurava ler de relance no rosto de Leopoldo as impressões de seu espírito os movimentos de sua alma pressentiu que o moço desejava aproximar-se dela para lhe falar mas não se animava a solenidade da festa a grande concorrência a proximidade de Laura tolia um mancebo cujo caráter fora da intimidade se confrangia por uma espécie de pudor próprio das almas virgens Amélia sentiu um desvanecimento descobrindo aquela fraqueza no homem cujo olhar a dominava e lembrando-se que ela podia nesse instante protegê-lo não há para a fragilidade da mulher maior orgulho e prazer do que observar a fragilidade no homem vinga-se da tirania do sexo forte vamos sentar-nos de outro lado Laura para que estamos tão bem aqui dali vê-se melhor a sala e deve estar mais fresco como quiseres as duas moças atravessaram a sala e foram tomar lugar justamente no vão da janela onde Leopoldo se achava Amélia conservou-se algum tempo de pé com o pretexto de arranjar a cadeira mas para dar ocasião a Leopoldo de falar-lhe o mancebo adiantou-se com efeito e cumprimentou Amélia estendeu-lhe a mão com interesse para animá-lo terei a felicidade de dançar uma quadrilha qual? a última a última repetiu Amélia rindo-se sim depois que tiver dançado com todos replicou o moço completando seu pensamento com o olhar então a sexta a orquestra abriu o baile com uma brilhante sinfonia depois da qual deram o sinal da primeira quadrilha rompeu-se então a simetria e formou-se o turbilhão durante a contradança Horácio não se esqueceu do pezinho adorado e procurou todos os meios de o descobrir em algum momento de confusão ou descuído chegou até a fingir estovamento em algumas das marcas com o fim de embaraçar o vestido da moça eu me sento disse-lhe Amélia irritada Bárbara não há ecoa replicou-lhe Horácio com as palavras do romance o seu coração está no botim perguntou-lhe a moça com despeito o meu a senhora bem o sabe já não me pertence pois lhe odeio há muito tempo e ando agora procurando no chão onde creio que o deixou esmagado um tirano que eu adoro e me repele mas conto com a senhora para movê-lo em meu favor sim não respondeu a moça agestada realmente eu não compreendo será possível que a senhora tenha ciúmes dele perguntou Horácio gracejando a moça olhou com expressão tenho sim tenho ciúmes terminada a quadrilha Horácio depois de algumas voltas de passeio pela sala deixou a moça no seu lugar e desceu a escada de mármore que levava ao jardim iluminado com lampiões de diversas cores havia ao lado da casa e ao longo de uma latada mesas de ferro para tomar sorvetes e refrescos Horácio dirigindo-se para esse lugar avistou Leopoldo sentado a uma das mesas oh por cá também Leopoldo é verdade contra meus hábitos está esplêndido não achas sem dúvida mas parece que não tem grande interesse para ti por que pensas assim vem se esconder aqui quando se dança devias deixar isso para mim que sou uma espécie de misantropo uma alma errante neste mundo das fadas para ser franco devo te confessar que neste baile onde se acham reunidas as mais bonitas mulheres do Rio de Janeiro onde nada falta do que pode tornar brilhante uma festa nem o luxo nem a riqueza nem a concorrência nem as notabilidades de toda espécie neste baile só há uma coisa que me interessa uma coisa bem pequenina e por isso mesmo de um encanto inexprimível que condão será esse tão poderoso disseste a palavra e um condão um verdadeiro condão de fada que me transformou de repente e fez do senhor um escravo humilde e submisso mas no fim de contas o que é? um pezinho tendo proferido esta palavra Horácio julgou ter dito tudo quanto era possível exprimir na linguagem humana um pezinho era aquele ente adorado que ele entrevia nos sonhos dourados de sua imaginação era o primor que deixara impressa sua forma delicada na mimosa botina o moço desenhava na fantasia aquele dolo de suas adorações e acreditava que Leopoldo devia como ele extasiar-se ante a maravilha da natureza longe disso Leopoldo depreendera das palavras do amigo que ele estava sob a influência de uma paixão materialista que ele amava a forma e levava sua idolatria a ponto de adorar não a forma completa a imagem vive palpitante da mulher mas um fragmento um trecho apenas dessa forma pois para mim também disse Leopoldo só há neste baile como neste mundo uma coisa que me ilumina a existência a glória aposto um sorriso apenas Horácio não pôde reprimir um gesto desdenhoso o sorriso era para ele uma das coisas mais triviais tinha escolhido tantas vezes em lábios tão puros e mimosos que já não licitavam atenção eram como as flores de um vaso que todos os dias se substituem vais dançar? perguntou o leão agora não pois façamos uma coisa conta-me a história de teu sorriso que eu te contarei a história de meu pezinho começa então cabe-te a preferência disse Leopoldo eu aceito porque o objeto de meu culto não tem igual no mundo Horácio acendeu o charuto ele não tinha o menor interesse em saber a história de Leopoldo o que desejava era um pretexto para falar do objeto de sua adoração e vazar o que tinha na alma há cerca de dois meses passando pela rua da quitanda achei por acaso sobre a calçada um objeto que tinha caído de um carro era uma botina mas que botina um mimo um primor uma coisa divina não podes fazer ideia não Leopoldo sabes que tenho amado mulheres lindas de todos os tipos alvas ou morenas formosuras de todas as raças desde a loura escocês até a brasileira de tranças negras adoreias uma depois de outras e às vezes ao mesmo tempo essas diferentes irradiações de beleza pois confesso-te que nunca o sorriso ou o beijo da mais sedutora dentre elas me fez palpitar o coração como aquela botina pensem os fisiologistas como quiserem o pé é parte mais distinta do corpo humano sem ele a estatura não teria nobreza que Deus só concedeu a criatura racional o pé revela o caráter a raça e a educação cada uma das feições e dos gestos desse órgão de nossa vontade tem uma expressão eloquente a quem não adivinha em um pé delicado e nervoso a alma de fina têmpera ao contrário um pé chato e pesado é a prova infalível de um gênio tardo e pachorrento virgílio o poeta mais elegante que tem existido compreendeu que Vênus ocultasse nos olhos do filho na selva líbica a beleza imortal de seus olhos de seu sorriso de suas formas sedutoras mas não aquilo que era sua essência divina sua graça olímpica foi pelo andar que ela revelou-se deusa e tiveram-se supatuíte de nunca sentiste o doce contato do pé da mulher amada é uma sensação deliciosa que penetra nos seios da alma podes apertar-lhe a mão singe-lhe o seio beijá-la nada vale aquele toque sutil que abala até a última fibra faze pois ideia do que eu sentia e a botina não era senão a estátua ou efígie do pé encantador que havia calçado ali estavam impressos seus graciosos contornos sua forma suave apaixonei-me por esse pezinho que eu nunca vira que não conhecia sagrei-lhe minha alma como o ignoto deu de minhas adorações Horácio exagerou então os esforços por ele empregados para descobrir o misterioso ídolo de suas adorações e referiu os fatos que já conhecemos teve porém a descrição rara em leão de não revelar os nomes receava ainda que lhe arrebatassem a conquista finalmente concluiu ele o acaso me fez descobrir a dona do pezinho que em vão buscava as de crer Leopoldo conhecia essa moça que é realmente encantadora diversas vezes achei-me com ela em sociedade e nunca sentir a sua vista a menor comoção mas quando soube que a ela pertencia o tesouro adorei-a para ver o pezinho que sonhei estou disposto a fazer a maior das loucuras casar-me é esta tua história dizia antes meu poema sinto não ser poeta para escrevê-lo pois se me permites franqueza dir-te que realmente o desenlace que lhe pretendes dar será uma loucura o casamento quando não une duas almas irmãs criadas uma para a outra é uma espécie de grilheta que prende dois galés o suplício de duas existências condenadas a se arrastarem mutuamente e tu não amas essa moça Horácio não a amo não quando lhe vou fazer o sacrifício que nenhuma outra mulher obteve de mim não passa de um capricho essa moça é para ti um pé e nada mais a mulher que amamos tem sempre um encanto uma graça especial às vezes são os cabelos outras os olhos tu amas o sorriso e o pé Leopoldo levantou os ombros sem dúvida a alma da mulher como a do homem se revela em cada pessoa por uma feição mais distinta por uma expressão mais eloquente mas não é isto que sucede contigo tu sentes a idolatria da beleza material procuraste sempre na mulher a forma o amor plástico a força de admirar os mais lindos rostos e os talhas mais sedutores ficaste com o sentido embotado precisavas de algum sainete que estimulasse teu gosto viste ou imaginaste um pezinho mimoso e gentil tornou-se logo para ti o tipo o ideal da beleza material que te habituaste a adorar Horácio soltou uma risada olha Leopoldo cá para mim o platonismo em amor seria um absurdo incompreensível se não fosse uma refinada hipocrisia esses mesmos que adoram a mulher como um anjo de que se nutrem se não da contemplação de beleza material que tratas com tamanho o desprezo é possível que uma mulher feia seja amada por aberração do gosto mas fazer disso uma regra geral ninguém pretende semelhante coisa a beleza é um encanto uma graça um invólucro da mulher mas não deve ser exclusivamente a mulher como a pétala é a flor e a centeira é a luz sofisma tira tira a beleza mulher amada e verás o que fica o mesmo que fica da flor que murcha e da chama que se apaga pó ou cinza queres que te prove o contrário ouve a minha história ah é verdade a história de teu sorriso sim capítulo 14 o almeida acendeu outro charuto meu romance disse castro começou como teu na rua da quitanda passando ali uma manhã vi uma moça que produziu em mim profunda impressão parei para contemplá-la mas o que eu admirava nela não era seu tal elegante e seu rosto gracioso era unicamente a emanação de sua alma pura o seu casto ingênuo sorriso quando o carro partiu arrebatando-a meus olhos conservei sua imagem gravada em minha alma não penses porém que eu revi a sua figura os seus traços não era uma forma imaterial uma visão vague e indistinta não me lembrava como eram suas feições qual era a cor de seus olhos ou de seus cabelos mas parecia-me que eu via sua alma refletida na minha senti que amava essa moça e afaguei este sentimento que enchia meu ser de alegrias inefáveis bastava-me ver de tempos a tempos a minha desconhecida e trocar com ela um olhar ou beber-lhe de longe nos lábios o sorriso que era emanação de seu ser estava-me reservada a uma dura provança um dia vendo a minha desconhecida entrar no carro descobri que ela tinha um defeito um aleijão é preciso dizer a palavra a fim embriado vestido roçagando mostrou-me um pé deforme ah exclamou Horácio não podendo reprimir um sorriso o acaso tornou-se nesse dia de uma previdência cruel o que eu tinha visto de relance era um vulto confuso um volume exagerado talvez pela imaginação podia acariciar essa ilusão e desvanecer a impressão desagradável que sofrera mas o desengano não se demorou passando nessa mesma hora pela loja onde compra o calçado vi sobre o mostrador uma botina verdadeiro contraste da que tu achaste Horácio é curioso não havia que duvidar era o molde do pé deforme que eu acabava de ver mas um molde fiel todos os traços fisionômicos do aleijão ali estavam bem debuchados sobretudo na forma que servira para o calçado e que ali se achava ao lado dele poupa-me a descrição do que vi era repulsivo isto basta imagina o que devia sofrer não era o feio não era o horrível o estupendo que de repente caíra como um peso enorme sobre meu coração para espremer dele com o último soro um amor profundo e veemente a luta foi terrível mas breve o amor triunfou porque era o afeto da alma e não o culto plástico da beleza hoje se alguma vez me lembro do que vi entristeço-me pelo desgosto que ela há de ter de sua deformidade mas sinto que por isso mesmo a amo e a devo amar ainda mais compara agora o teu com meu amor e diz em consciência se tenho ou não razão para aniquilar o teu não era preciso uma legião bastava substituir por uma forma comum esse primor que tu sonhaste esse pezinho de silfro de deusa que talvez não passe de uma ilusão ilusão se eu tive a mesma prova que tu mas demos a questão por fim da nem tu conseguirás me convencer nem eu quero reviver lembranças que te pesam desculpa-me ter falado nisto como podia eu imaginar uma tal coincidência é verdade os dois amigos deram algumas voltas no jardim falando de coisas indiferentes e entrando nas salas separaram-se horácio procurou amélia durante algum tempo afinal passando pela porta do tocador viu a mão da moça que entreabria a cortina de veludo verde está triste disse-lhe o mancebo conduzindo-a ao salão estou fatigada respondeu a moça com frio desdém horácio conhecia profundamente a fisiologia da mulher que ama tantas vezes tinha lido e relido o livro misterioso do coração feminino que não podia escapar-lhe a menor alteração do texto o tom de amélia o surpreendeu alguma coisa havia o que era o que podia ser poucos momentos antes ele a deixar amável e terna uma hora depois vim encontrá-la desdenhosa e fria ciúmes naturalmente pensou-lhe um com certo desvanecimento contaram-lhe algum ou ele imaginou o moço resolveu sondar o coração da noiva a senhora tem mais alguma coisa além da fadiga confesse ilude-se talvez concordo para não contrariá-la ainda mais deram alguns passos silenciosos vai amanhã jantar conosco sim disse amélia voltando-se para o cavaleiro com um sorriso unifável a transição não podia ser mais brusca uma aurora no seio da noite tal era aquele sorriso avaliado de meguices e graças encantadoras outro que não fosse horácio teria respondido sem a menor hesitação sim que suplicavam lábios tão mimosos mas esse astuto César dos salões perito na tática da guerra a mulher não era o homem que perdesse tão bom o sejo de alcançar o triunfo completo o adversário lhe dera vantagem da posição cumpri e aproveitá-la amanhã a moça fez com a cabeça um gentil aceno não irei obrigada não devo ir por que se eu fosse pediria ainda uma vez aquilo que lhe tenho pedido tantas e que a senhora me tem recusado tão cruemente ah bem vê iria contrariá-la aborrecei-la cuida esta palavra tinha uma reticência e essa reticência era um sorriso que entreabria o céu de uma alma cândida então amanhã disse Horácio vai e se eu pedir experimente Amélia sentou-se e Horácio ébro de ventura desceu outra vez ao jardim para desafogar as exuberâncias de sua alma nunca a primeira entrevista da mulher que mais amara produzirá nele tão profunda emoção para achar alguma coisa comparável com o que então sentia fora necessário remontar aos dias da juventude aos tempos das primeiras pulsações de um coração virgem sua paixão por Amélia tinha realmente uma virgindade o conquistador havia amado na mulher todas as graças e encantos mas nunca até então havia adorado um pé devia pois experimentar realmente as sensações inebriantes de um primeiro amor na sala dançava-se a sexta quadrilha acho a pensativa disse Leopoldo reparando que o lindo rosto de seu par ordinariamente animado por uma gentileza vivaz estava agora amortecido pela reflexão Amélia fitou nele seus grandes olhos ingênuos e não tenho razão Leopoldo calou-se tinha compreendido o pensamento de Amélia na véspera de decidir de seu destino de ligar eternamente sua existência a mulher deve ter desses instantes de recolhimento íntimo a dúvida agita-se no seio da fé mais profunda o receio no âmago da esperança mais risonha as flores do coração como as da natureza tem um verme que as babuja que podia Leopoldo dizer a essa alma perplexa aumentar-lhe a dúvida dar força às vacilações não seria digno parecia-lhe uma sedução confortar-lhe em sua fé animar-lhe a esperança apontar-lhe para um futuro cheio de venturas fora nobre e generoso mas faltava-lhe abnegação para tanto terminada a contradança Amélia pelo braço do par deu uma volta pela sala a um aceno de seu leque Horácio que estava conversando em um grupo chegou-se chame papai são horas enquanto o leão procurava o Salles para preveni-lo do desejo de sua filha Amélia dirigiu-se ao tocador Leopoldo ficara surpreso de ver a moça falar a Horácio e com um tom bem expressivo de intimidade não pensava que se conhecessem tanto disse ele com a voz comovida pois é com ele o rubor que tingiu as faces da donzela arrematou a frase com a sublime eloquência do pudor não sabia perguntou a moça para disfarçar não como o senhor diz este não com efeito a voz de Leopoldo tivera uma vibração profunda quando pronunciara aquele simples monossílabo desejava que não fosse ele perguntou a moça com certa ansiedade por que? aproximava-se Horácio dando o braço a dele honor em seguido pelo negociante Amélia separou-se de seu cavaleiro e levantando a cortina de veludo do tocador voltou-se há de me dizer insistiu é preciso perguntou Leopoldo e seu olhar desceu lentamente do rosto da moça fim embriado vestido Amélia empalideceu a cortina escapando de sua mão trêmula ocultou-a conhecias Amélia? perguntou Horácio enquanto esperava que as senhoras saíssem do tocador estás admirado sem dúvida retorqueu Leopoldo secamente o leão fitou no companheiro um olhar interrogador mas ocorreu-lhe de repente uma ideia que lhe trouxe aos lábios um sorriso de ironia lembrara-se do aleijão a mulher amada por Leopoldo não podia ser Amélia mas quem sabe se o idealista é capaz de adorar uma monstruosidade o espírito severo que desdenhava a beleza material não sofria sedução irresistível do mimoso pezinho admirado de que? de tiver convertido a idolatria da beleza material Amélia que saía do tocador embuçada em sua capa de cachamira escarlate tomou o braço do novo e desceu as escadas quando partiu o carro de Sales Leopoldo que também se retirava encontrou Horácio na porta a ilusão é a única realidade desta vida disse ele sorrindo o que? adeus capítulo 15 seriam quatro horas da tarde Amélia já vestida para o jantar esperava o novo trabalhando em um bordado de tapeçaria a seu lado em uma linda banca de costura forrada de pau cetim havia além dos utensílios necessários uma profusão de seda frouxa de várias cores no cetim branco estendido pelo elegante bastidor de moguino via-se o risco de um par de sandálias que pareciam destinadas a alguma fada tão pequena mimosa e delicada era a forma do pé um dos esboços estava ainda em tato no outro porém via-se já um florão de rosas bordadas a seda frouxa e no centro a letra ele feita com torçal de ouro era naturalmente a inicial do nome em cuja tensão a moça trabalhava Amélia estava nesse dia talvez menos formosa porém em compensação mais sedutora certa expressão lânguida ou de cansaço ou de melancolia embotava a flor de sua habitual lindeza desmaiando o matiz dos lábios e das faces velando o brilho dos olhos pardos seu traje branco ainda mais amegava sua fisionomia não há para arrebatar os sentidos como essa languidez da mulher amada parece que ela verga com exuberância do amor como planta muito viciosa quando concentra a seiva que não brota em flor o homem querido se regozija pensando que suas palavras e suas carícias podem como os orvalhos celestes reanimar e expandir o coração da mulher amada talvez em amélia não fosse esse desmaio senão o efeito da fadiga do baile e das cismas da noite mal dormida enquanto bordava o ouvido da moça atenta esperava algum rumor que lhe anunciasse a chegada do novo um carro parou a porta e momentos depois soaram na sala de visitas os passos de alguém era horácio vendo a moça na saleta próxima o leão dirigiu-se a ela com a familiaridade a que lhe dava direito seu título de novo trocados os cumprimentos usuais sentou-se junto ao bastidor o que está abordando amélia fez um gesto para cobrir o bordado deixe ver insistiu o moço não vale a pena ah essa exclamação desfez-se nos lábios do mancebo em um sorriso de jubilo é um presente de anos para uma amiga disse a amélia não são para a senhora não respondeu a moça admirada está zombando comigo veja a unha de nácar da moça mostrou ele bordado a ouro pois há quem tenha este pezinho mimoso a não ser minha noiva disse horácio rindo-se eu exclamou amélia enrubecendo pobre de mim lembra-se do que me prometeu ontem à noite uma nuvem de tristeza cobriu o lindo semblante da moça com a fronte pendida e os olhos baixos parecia contraída por uma dor íntima amélia ontem não tive animo de contrariá-lo fiz mal desculpe-me então sua promessa disse o moço com ironia amélia voltou o rosto como para esconder uma lágrima acredite o que me pede não posso não tenho forças para fazer se o senhor soubesse e entretanto deve saber por que eu lhe suplico não falemos disso agora depois eu lhe direi prometo-lhe não se dê a este trabalho já sei quanto basta zombou de mim horácio levantou-se visivelmente despeitado e volveu os passos pela sala amélia continuou abordar talvez para disfarçar o seu exame decorridos alguns instantes horácio lançando um olhar para a moça ocupada com seu bordado viu alguma coisa que o sobressaltou a fímbria do vestido suspensa na travessa do bastidor devia descobrir o pé da moça para quem estivesse sentado à sua esquerda o leão aproximou-se na esperança de surpreender o alvaro tesouro que se roubava seus olhos não sabia que bordava tão bem ora não tenho paciência para estes trabalhos se não fosse uma dívida como não é mais presente de anos uma e outra coisa ou talvez nenhuma nem outra disse orácio adoçando o tom de ironia que necessidade tinha onde enganá-lo disse amélia com um doce ressentimento uma amiga minha cujo nome não consta é segredo atalhou a moça com faça irice ah é segredo inviolável ela não quer por coisa alguma que saibam nem mesmo suspeitem que é sua amiga ora que tem um pé deste tamanho disse a moça mostrando bordado deveras acudiu orácio ela pensa que é uma legião e sente uma tristeza na verdade possui um tesouro um primor admira como sua amiga já não morreu de desgosto mas falando sério não é natural que uma moça tenha o pé de uma menina de sete anos não sei se é natural mas sublime asseguro-lhe que é as certas graças da mulher que devem ficar sempre meninas as ures as fadas as deusas são assim com efeito se eu fosse ciumenta de sua amiga de uma amiga tão íntima era quase ter ciúmes de si mesma disse orácio gracejando o que o senhor quer se eu é ver se adivinha orácio tinha sustentado esta conversa com interesse extremo menos pelas palavras da moça do que pelos movimentos da fimbria do vestido a saia arregaçando gradualmente com a inflexão do talho gentil da moça reclinada sobre o bastidor prometia brevemente descobrir o tesouro tão estremecido pelo mancebo Amélia ocupada com seu trabalho e distraída com a conversa se esquecerá daquele constante cuidado que ela tinha em compor a orla do vestido durante a conversa apenas uma vez tirar os olhos do bordado para lançar uma vista furtiva ao leão mas então essa amiga misteriosa a senhora ia contar uma história se não me engano história não senhor queria explicar-lhe porque este bordado é o pagamento de uma dívida justamente pois essa minha amiga incomodava-se muito quando tinha de comprar botinas custava achar um par que lhe servisse as de senhor eram muito grandes as de menina eram muito baixas afinal encontrou um sapateiro que trabalha tão bem como os melhores de Paris é exato como exato o senhor sabe a senhora não fala do campaz disse orasse um tanto perturbado não senhor pensei haverá dois meses indo eu à cidade minha amiga que tinha feito uma encomenda de botinas pediu-me para ver se estava pronta quando o criado a trouxe para o carro onde eu esperava caiu um pé de botina já usado que fora para modelo minha amiga ficou muito aflita e eu fiz tensão de dar-lhe no dia de seus anos umas chinelas bordadas por mim bem vê que não enganei proferindo as últimas palavras Amélia sempre ocupada com seu bordado debruçou-se completamente sobre o bastidor para desembarassar o fio de seda frouxo este movimento produziu o que Horácio esperava a saia retraída pela travessa do bastidor descobriu até o artelho o pé da moça o moço estremeceu com a forte emoção e fechou os olhos atordoado o que vir era uma coisa indefinível estupenda era o aleijão a monstruosidade de que lhe falara Leopoldo aquela massa informe aquela enormidade cheia de cavernas e protuberâncias ele a tinha ali em face diante dos olhos escarnecendo do seu amor como um desses caturras hediondos das lendas da idade média diga-me uma coisa ontem depois do que saímos o senhor conversou com aquele moço que dançou comigo o Leopoldo não é? não recebendo resposta Amélia ergueu a cabeça para interrogar o noivo com o olhar o aspecto demudado de Horácio o sorriso pungente que amarrotava seu bigode artístico a vista ansiada que lhe tinha fixa no monstro lhe revelaram subitamente o que sucedera um grito de aflição escapou-se do peito da moça que afastou violentamente de seu bastidor causa do acidente e colheu os largos volantes da saia ocultando que ela por tanto tempo defender a contracuriosidade sofrega do moço por alguns instantes os noivos permaneceram mudos e confusos sentindo-se repelidos um pelo outro e contudo não ousando afastar-se é um suplício cruel esse que inflige a presença de um ente que faz corar de vergonha afinal Horácio levantou-se e deu alguns passos a esmo Amélia aproveitou-se desse movimento para fugir da sala ficando só o leão dardejou para o interior um olhar terrível e tomando o chapéu desceu rapidamente as escadas agora ele compreendia tudo e as palavras que Leopoldo lhe dissera na véspera ao sair do baile lhe repercutiam ao ouvido como uma gargalhada satânica a ilusão é a única realidade deste mundo como pude eu tanto tempo iludir-me com o excessivo recato de Amélia como não desconfiei do pudor selvagem que velava semelhante a um dragão sobre o terrível segredo não a moça seja ela o anjo da pudicícia que não mostra ao menos a pontinha do pé quando tem mimoso e gentil eu devia saber disso mas estava cego todos cochilamos sem ser homeros eu que me preso de conhecer a mulher por ter-me como um calouro consumir dois meses a correr após um sombra e quando esperava que a sombra tomasse corpo ela se desvanece qual antes se desvanecesse mas ao contrário toma um vulto medonho enorme esqualido faz-me quase lembrar o verso de camões horácio soltou uma gargalhada realmente eu não sei qual de nós dois ficou mais corrido se ela demonstrar a toeza seu dever sonhar uma pérola e encontrar um seixo imaginar um mimo e achar uma brutalidade desejar um botão de rosa e colher uma tubar se os rapazes souberem disto estou desonrado como posso eu mais apresentar-me na rua do ouvidor quando a coisa divulgar-se todo asno terá direito de atirar meu coice como ao leão moribundo da fábula Horácio começou a refletir se fizer bem saindo tão precipitadamente da casa de Sales moderou o passo e olhou o relógio eram perto de cinco horas se voltasse chegaria tarde demais como explicar a retirada e a volta em todo caso pensou o leão a fortuna não me desamparou de todo assim como a ilusão durou até hoje podia prolongar-se mais algumas semanas é tremo de horror quando me lembro que eu podia ser atado àquele morão àquele poste ser condenado a arrastar uma trave por toda a vida que suplício se eu pudesse imaginar que o onipotente criador de tantas maravilhas se ocupa com a minha ridícula individualidade e se interessa pelos pecados que eu tenho cometido me ajoelhava aqui mesmo na rua e lhe renderia graças pela minha salvação quem se livrasse de ser esmagado por uma rocha não escaparia de tão grande perigo como eu casar-se um homem com aquele pé seria predestinar-se para o homicídio passava um carro que parou de repente ainda por aqui Almeida disse o Sales deitando a cabeça fora do carro é verdade saí mas entre que onde estará nossa espera são cinco horas demorei-me hoje além do costume por causa mesmo do senhor maganão certos arranjos Horácio procurou rir mas fez uma careta que desculpou com um calo ele o leão sempre elegante correto e irrepreensível no traje como nas maneiras tinha perdido completamente a serenidade de espírito as senhoras estavam reunidas na saleta Amélia ficou surpreendida vendo Horácio de volta com seu pai e reprimiu o contentamento que sentia mas este durou pouco ela conheceu logo que o leão obedecerá mais as conveniências do que o afeto que lhe tinha contudo essa volta significava alguma coisa ela Amélia não causava horror a seu noivo o jantar foi animado pela conversa viva e espirituosa de Horácio que havia recuperado seu sangue frio uma circunstância porém não escapou a Amélia que passou despercebida as outras pessoas o leão apesar de sentado a sua esquerda não achou um momento para trocar com ela uma palavra ao contrário manteve sempre a conversação geral para impedir o diálogo íntimo que ele receava terminando o jantar Horácio achou um pretexto para retirar-se logo o que se passou dona Amélia é mais do que um segredo para mim eu nada sei esqueci disse ele despedindo-se tocando apenas na mão que a moça lhe estendera saiu Amélia deu um passo para chamá-lo mas apoiando-se ao recosto do sofá permaneceu imóvel escutando os passos do noivo até que se perderam ao longe capítulo 16 fazia uma semana que Horácio não aparecia em casa de Sales Amélia tinha por duas vezes mandado saber do novo da primeira contentou-se com um recado da segunda enviou-lhe uma saudade o negociante de sua parte havia passado por casa do moço que pretestou um defluxo para justificar sua ausência e prometeu aparecer no dia seguinte Horácio compreendia a necessidade de sair da posição difícil em que se achava mas de balde procurava um meio cansado de cogitar entendeu que o melhor era confiar sua inspiração do momento no dia seguinte à noite dirigiu-se a casa do negociante as duas senhoras estavam sentadas junto à mesa a mãe lia a filha pensava Amélia estava triste sua mãe supunha que eram saudades quando Horácio entrou Deleonoro festejou com verdadeiro prazer Amélia sentiu um vislumbre de esperança que iluminou o sorriso de seus lábios felizmente exclamou Deleonor esta casa era uma fonte dos suspiros a conversação começou friamente e foi se arrastando por algum tempo não tem saído perguntou Horácio depois de uma pausa não Amélia não tem querido por que perguntou o moço voltando-se para a noiva então não sabe acudiu Deleonor porque não se ofereceu ocasião disse Amélia mas tem recebido visitas algumas o Leopoldo não apareceu não frequenta nossa casa respondeu a moça ah cuidei se ele nos visitasse o senhor o teria encontrado aqui muitas vezes podíamos nos desencontrar disse Horácio com um sorriso mutejador Amélia percebeu que o moço estava procurando um pretexto para despeitar-se Deleonor tendo continuado a leitura interrompida estava alheia a conversação foi em casa do Azevedo que o apresentaram a senhora não conheço de muito tempo há perto de dois meses de onde se não é segredo segredo por que ele frequenta a casa de dona Clementina que recebe as quintas-feiras constantemente nos encontramos aí é uma reunião muito agradável estamos quase em família sem a menor cerimônia ah nunca me convidou para essas reuniões eu teria muito prazer em acompanhá-la mas talvez fosse importuno como já vou sendo aqui o senhor está habituado a viver na alta sociedade havia de aborrecer-se mas a senhora não se aborrecia ao contrário divertia-se bastante alguma coisa e Leopoldo era seu par era par constante não sei se era constante ou não quase sempre ele dançava comigo porque lá não há muito onde escolher os pares são poucos ótimo sistema assim não se repara em que? em certa assiduidade ainda mesmo que uma moça já tenha noivo arranjado a gente que exige da parte dessa moça certa reserva porque enfim outro pode não querer aceitar a responsabilidade de tudo é uma impertinência concordo mas o mundo tem destes caprichos isso se entende naturalmente com as moças que tem noivo arranjado retorqueu omélia frisando a palavra e não com aquelas cuja mão se pediu talvez para satisfazer uma simples fantasia a moça levantou-se da mesa lançando ao leão um olhar desdenhoso e foi sentar-se ao piano enquanto ela tocava uma variação de talbergue orar-se para fazer alguma coisa se entreteve em arranjar as figuras chinesas de um jogo de paciência nunca ele precisara tanto de prover-se dessa virtude evangélica decorridos alguns instantes o leão ergueu-se da mesa deu algumas voltas pela sala e aproximou-se do piano como para ver a elegância com que a moça dedilhava a senhora acha muito natural dona amélia que uma noiva frequente assiduamente uma casa onde não tem entrado o homem com quem vai casar-se acha natural que essa moça tem em tais reuniões um par efetivo que provavelmente cultiva uma dessas amizades cândidas dos romances de Balzac verdadeiros lírios do vale que vivem de ovalhos e de sombras eu porém sou um espírito prosaco e material tenho a infelicidade de não acreditar na atração misteriosa dos espíritos no consórcio ideal e as almas irmãs nos sonhos etéreos nos efluvios celestes em toda essa gíria sentimental para mim inteligência grosseira tudo isso não passa de uma hipocrisia do primeiro tartufo deste mundo o amor é um tiranete que toma todas as figuras e posições faz-se menino ou velho anjo ou demônio poeta ou banqueiro estou incomodando-a talvez não acabe a moça fazia com uma ligeira sudi no acompanhamento das palavras do leão mas a última frase ela retirou as mãos do teclado foi esse o motivo da pergunta de horácio a senhora deve sentir muito e leopoldo com maior razão de serem privados de uma distração que tanto lhes agrada compreendo replicou amélia o senhor me proíbe que eu vá à casa de dona clementina que ideia não tenho direito de proibir ainda não sou seu marido a senhora é completamente livre de suas ações pode ir à casa de dona clementina ou onde lhe aprover assim como eu posso querendo passar as noites no clube ou no alcazar amélia soltou uma risada pensava que os leões estavam isentos dessa fragilidade do ciúme perdão não se trata de ciúme nem sei o que isso é a questão reduz-se a uma antipatia de caracteres a uma contradição de gênios que deve ter para o futuro graves consequências a senhora é idealista eu sou materialista uma quiser viver no mundo dos sonhos outro neste vale das lágrimas e das realidades a senhora procurando-me no céu entre as estrelas e os anjos e não me achando aí sofreria uma cruel decepção entretanto que eu na terra ficarei reduzido à sombra da mulher que amei não é tão pouco para quem se contentava com o pé de criança disse amélia com ironia mas esse pé era a realidade a expressão a mais sublime dela custa-lhe pouco a possuir essa realidade mande fabricá-la em cera sairá ainda mais perfeita ainda não perdi esperança de encontrá-la o chá interrompeu o diálogo os dois noivos aproximaram da mesa oval onde o criado acabava de colocar a bandeja a fisionomia de amélia perdera a expressão de tristeza e desânimo que tinha a princípio a conversa lhe deixara no semblante algum e tons vivos ocupada em dispor as xícaras para enchê-las os gestos sempre mácios da moça revelavam certa crispação nervosa horácio ficara contrariado porque não tivera tempo de precipitar o casus beli receava que se demorasse ainda o rompimento que ele tanto desejava mamãe disse a amélia com intenção amanhã é quinta-feira vamos passar a noite em casa de dona clementina se quiseres não devemos faltar deixamos de ir a semana passada foi logo depois do baile do azevedo não o convido disse a amélia voltando-se para o horácio porque o senhor não frequenta essas reuniões de gente pobre sem dúvida tenho medo de evaporar-me em devaneios e suspiros respondeu horácio cruzando com a moça um olhar de desafio ele sentiu que a amélia provocava e exultou a moça estava disposta a resistir o rompimento era infalível e pronto eu gosto bem dessas partidas a noite passa tão agradável aproveitando-se de um momento em que de leonor se afastou horácio atirou a moça rapidamente estas palavras pois se a senhora voltar a casa de dona clementina eu não voltarei mais aqui amélia estremeceu um quarto de hora depois horácio retirou-se quando se despedia das senhoras disse o leão a moça apertando-lhe a mão desejo que se divirta muito amanhã aonde perguntou de leonor em casa de dona clementina não vai dona amélia a moça hesitou um instante o ofego de seu colo traiu uma luta violenta mas rápida sua resolução antes que ela exprimisse manifestou-se na altivez do porte que uma vibração íntima erigira vou sem falta horácio soltando a mão da moça que foi bater inerte nos folhos do vestido cortejou profundamente seja muito feliz apenas o leão desapareceu na porta amélia abraçando e beijando a mãe subiu precipitadamente a sua alcova atirou-se a uma conversadeira e desafogou em pranto e soluços a dor que tinha recalcado desde muitos dias a maior parte da noite foi para ela de vigília viu correrem as horas cada momento que se escoava era uma esperança uma ilusão que se desfolhava da flor viçosa de sua alma aqueles que se separam das pessoas ou dos sítios queridos conhecem bem esse travo de coração que chamamos saudade e sabem quanto é cruel o momento da separação mas não há despedida cruciante como seja a da alma pelo amor que nutriu durante muito tempo ai mais do que uma separação é quase a mutilação moral amélia compreendera que tudo acabara entre orácio e ela desde o dia do jantar receara esse resultado mas ainda alimentava uma esperança naquela noite a esperança murchara se não foi ela própria amélia quem a desfolhara agora na calada da noite em sua cova que lhe parecia um ermo ela tinha medo do isolamento em que se achava algumas vezes sua alma sentia-se como que asfixiada pelo silêncio e pela treva que a submergiam capítulo 17 como disseram amélia na sua última visita orácio não tinha perdido a esperança de encontrar o que ele chamava realidade de seu amor o pezinho gentil e mimoso do qual ele possuía a botina iludir-a-se nas suas investigações era preciso recomeçar tal era o pensamento que preocupava o leão recostado naquela mesma poltrona onde o vimos no primeiro dia seu olhar embebido nos frocos de fumaça do puro havana rasteava nas espirais de afanas a imagem confusa de seus pensamentos tinham decorrido três dias depois do seu rompimento com amélia logo na seguinte manhã o leão para não dar tempo ao arrependimento da moça escreveu uma carta ao sales manifestando seu receio de que a antipatia de gênios tornasse infeliz uma união que todos ardentemente desejavam o negociante mostrou a carta filha que lhe disse com um sorriso forçado ele tem razão a carta de horácio teve resposta no mesmo dia o sales encontrando na rua do ouvidor recusou-lhe o cumprimento o leão satisfeito com esse pronto desenlace que evitava longas explicações achou-se a poucos passos de distância em frente de leopoldo ó tu me trazes felicidade exclamou o leão apertando-lhe a mão sempre que nos encontramos ou está para acontecer ou já tem acontecido alguma coisa de bom para mim não sabes quanto estimo assim eu sou uma espécie de astro propício sob cuja influência nasceste queres ver havia muito tempo que não te via quando nos encontramos no baile do azevedo pois nessa noite decidiu-se meu destino ah e sob o meu influxo benéfico está visto lembras-te que eu te disse que estava disposto a todos os sacrifícios até do casamento para possuir aquele pezinho lembro-me o único obstáculo era uma espécie de promessa ou arranjo de família felizmente a menina a tal amélia compreendeu que perdia seu tempo e a rufou-se na noite do baile por uma ninharia eu aproveitei o pretexto escrevia ao pai retirando minha palavra e agora mesmo ele me acaba de responder estou livre como a e contente como o rapaz que sai do colégio neste caso dou-te meus parabéns e tu como vais com sorriso sem novidade diz-me uma coisa no dia em que a viste pela primeira vez ela estava só ou com outra moça faço-te esta pergunta porque foi na rua da quitanda e quase pelo mesmo tempo que eu achei a botina eram duas respondeu leopoldo sorrindo em uma vitória sim a outra era mais baixa não afirmo adeus o leão separou-se do amigo e repassando as particularidades de sua conversa com amélia perto do bastidor e no dia do jantar começou a combiná-las com as informações de leopoldo e com as circunstâncias do encontro no passeio público onde vir o sinal impresso na areia pelo mimoso pezinho agora fumando seu charuto depois do jantar o leão resumia todas as suas reflexões e chegava a este resultado decididamente o pezinho é de uma moça que ia com amélia no dia em que se perdeu a botina e no dia em que eu a vi de longe no passeio público essa moça cuja inicial é um ele não é outra se não laura aquele pidor feroz era um indício infalível amélia procurava imitá-lo por motivo bem diverso mas não o conseguiu o moço chegou-se a banquinha onde estava o cofre de pau rosa e contemplou a botina à noite o leão foi a uma partida sua estrela o favorecia Laura lá estava dirigiu-lhe algumas banalidades graciosas que ela a princípio recebeu com manifesta esquivança mas depois com timidez Horácio compreendia a razão do procedimento da moça para tranquilizá-la teve cuidado de nunca baixar a vista a fímbria do vestido e mostrar sem levado pelo colo gracioso da gentil senhora a lição que receber anteriormente o tornou de uma prudência consumada no fim da noite o leão conseguira restabelecer a confiança no espírito de Laura desvanecendo-lhe a suspeita deixada pela cena do teatro era o essencial com os meios de sedução de que dispunha e a inclinação que a moça revelava por ele contava certa conquista a questão era de tempo antes de 15 dias frequentava a casa da moça e estava na intimidade da família Laura perdera o marido aos 17 anos pouco tempo depois de casada era rica não lhe faltavam pretendentes atraídos pelo dote e pela beleza mas ela não parecia disposta a tentar segunda vez a felicidade conjugal embora não tivesse passado da lua de mel é natural que o desejo lhe chegasse com o primeiro fio de neve quando fossem rareando os apaixonados que a cercavam uma manhã Horácio passando a pé como costumava pela casa da moça viu-a por entre as grades sentada no jardim ocupada em fazer um ramo de flores entrou e foi ter com ela a sombra de uma latada de madres silvas Laura deu-lhe lugar perto de si e começaram a conversar sobre flores modas e mil futilidades eram 10 horas do dia o sol brilhava em selo límpido uma aragem fresca sussurrava entre as folhas os coleiros trinavam nas ramas das laranjeiras esse concerto de perfumes e harmonias convidava o coração a abrir-se e cantar o seu hino de amor Laura reclinou a fonte e mudeceu com os olhos embebidos no seio de uma rosa que tinha no regaço Horácio tomou-lhe a mão que ela cedeu com tênue resistência sabe desde quando eu a amo Laura desde o dia em que a vi pela primeira vez passar em um carro foi se não me engano na rua da quitanda ia com a filha do Salles lembra-se a moça fez um gesto afirmativo depois encontrei a no teatro a princípio seus olhos me deixaram conceber alguma esperança mas o desengano foi cruel nem imagina como sofri cuidei que não houvesse mulher capaz de obrigar-me a voltar às ingenuidades dos dezoito anos um dia ainda me lembro vi-a de longe entrar no passeio público apressei-me para ter o prazer de cortejá-la receber um olhar de balde corri todas as ruas quando voltei à porta fiquei desesperado a senhora tinha saído sempre com a filha do Salles recordo-se recordo-me respondeu a moça mas era por mim que fazia tudo isso? duvida Laura nega que esteve apaixonado por Amélia até diziam que já tinha pedido que ingratidão não sabe então porque me fiz apresentar em casa do Salles para vê-la era preciso procurar um meio a senhora já não se lembra da dureza com que me tratava e por isso consolava-se com Amélia se amasse Laura havia de saber o que é o ciúme e as loucuras que ele nos obriga a fazer mas a senhora não ama quem lhe disse essa frieza e o que eu sofri babu se eu amou capom dos olhos languidos no semblante do mancebo perdão Laura exclamou Horácio ajoelhando eu era um louco indigno de teu amor e não mereço tanta felicidade mas deixa-me implorar o meu perdão deixa-me beijar teus pés que ah Horácio proferiu aquelas palavras apaixonadas de joelhos diante da moca que sorria inclinada para ele de repente abaixou-se para beijar-lhe os pés esse objeto de sua adoração foi então que ela soltando um grito de espanto o repeliu para longe de si com horror contudo o moço que preparara toda aquela cena para chegar à realização do desejo por tanto tempo afagado conseguira ver mas não o que esperava um pezinho mimoso e gentil e sim dois pés ingleses de sofrível tamanho que lhe pareciam descansar sobre uma almofada preta o semblante de Laura se tinha demudado de uma maneira espantosa em suas faces entumecidas respirava uma expressão feroz de ódio e vingança Horácio compreendeu que naquele momento qualquer explicação era impossível o que tinha de melhor a fazer era eclipsar-se no fim de contas esse desenlace lhe convinha pois cortava todas as dificuldades da retirada cortejou e saiu alguns passos da casa o leão não pôde conter uma gargalhada que lhe estava a sufocar e desabafou realmente havia de que rir duas vezes mistificado em sua paixão ele o rei da moda o conquistador sempre feliz insensivelmente começou a refletir sobre o ocorrido por mais que se desse tratos à imaginação não podia decifrar o enigma a botina o que achara fora perdida por uma das duas moças mas não pertencia a nenhuma seria encomenda de outra amiga e talvez para alguma menina de dez anos de repente surgiu no espírito de orar se uma ideia tão original como a situação em que se achava eu vi os dois pés de Laura mas de Amélia só vi um é verdade que esse valia por três mas não resta dúvida a natureza tem destes caprichos a maravilha par do monstro o mimo em face da deformidade é o princípio do contraste que rege o mundo eu vi o direito o aleijão o esquerdo ficou oculto como a pérola e o diamante compenetrado dessa ideia de que o pezinho adorado pertencia a Amélia a quem a natureza em compensação aleijar a outro Horácio admitiu a possibilidade de que sua paixão pela moça revivesse embora menos ardente ou mais positiva ter aquele pezinho em suas mãos senti-lo estremecer e palpitar de emoção cobri-lo de beijos acariciar a rosa cutis de afã na tecida de veias azuis brincar-lhe com as unhas crespas como conchinhas de nácar singir ao seio esse gnomo gentil titilante de amor e volúpia não podia haver para o leão maior delícia neste mundo ele daria por ela todo o quinhão de prazer que porventura lhe estava reservado para o resto da existência foi engolfado nestes devaneios que Horácio apeou-se a rua direita de um tibure que tomara no largo do machado seguindo para a rua do ouvidor a passo lento e descuidado o leão aspirava voar da cidade como ocioso que não sabe em que há de consumir o dia e fareja uma aventura qualquer de repente avistou coisa que pôs alerta um carro que subia a rua do ouvidor passou por ele era o cupê dos sales o rosto encantador de amélia apareceu-lhe a princípio de relance na penumbra que azulava o acolchoado de damasco e depois em plena luz moldurado pelo quadro do postigo acompanhando com olhar a carruagem Horácio a viu rodar por algum tempo vagarosamente por causa de embaraço no trânsito e parar próximo à esquina da rua dos oríveis o lacaio com a mão na udraba esperava naturalmente ordem para abrir Horácio apressou o passo por duas vezes avistar a fronte de amélia coroada com um chapéuzinho de palha da itália assomando no postigo a fim de percorrer a rua com o olhar a ideia de que a moça lhe desejava falar passou pela mente do leão que a repeliu sem contudo considerá-la impossível em todo caso ele acreditou que mais ou menos tinha parte naquela parada do carro e não se enganava para que mandaste parar perguntou de Leonor quero comprar luvas no macete respondeu a filha ficou atrás podemos ir a pé quando o leão chegou a dez braças do carro a portinhola abriu-se e a melha em companhia de sua mãe saltou na calçada a moça tinha um roupão cor de café de extrema a simplicidade porém muito elegante as luvas eram da mesma cor de cinza das fitas do chapéu de palha as duas senhoras dirigiram-se para a casa do macete Horácio procurou cortejá-las na passagem mas elas não lhe deram ocasião contudo o leão reparou que a moça disfarçadamente voltou o rosto para olhá-lo enquanto as senhoras compravam luvas Horácio as esperava em frente da casa do Valais alguns passos do carro pouco tardaram Amélia vinha só na frente felizmente o trânsito pela calçada diminuiu naquele instante de modo que o conquistador pôde ver a gosto a moça aproximar-se dele levados por impulso irresistível aos olhares do mancebo abaixavam-se para os volantes do vestido e rastejaram no chão que a moça pisava Amélia percebeu a insistência do olhar e um ligeiro sorriso fugiu-lhe dos lábios imaginando que na calçada havia lama colheu com ambas as mãos à frente da saia e com tanto estovamento que descobriu os pés até o colo da perna Horácio ficou fulminado vira pousados na calçada dois pezinhos mimosos que palpitavam dentro de botinas de merinó a cor de cinza pareciam um par de rolinhas arrulhando na praia e beijando-se com o biquinho rosado durante o rápido instante que seus olhos puderam admirar esses primores de graça e gentileza não escaparam a Horácio as ondulações voluptuosas e os contornos suaves dos dois silfos nunca ele observara no tal elegante da mais formosa mulher requebros tão aveludados como tinha aquele dorso arqueado e aquela palmilha sutil tamanho foi o pasmo de Horácio que senhor deu por si quando a moça passando por ele entrou na carruagem voltou-se então precipitadamente sem consciência do que ia fazer mas a parelha já tinha partido a trote e largo momentos depois o leão descia a rua do ouvidor completamente absorto seu lábio distraído ia debulhando sem o sentir alguns trechos dos lindos versos do conselheiro José Bonifácio padres não me negueis se estáis em calma uma coração no pé na pé no imalma capítulo 18 Laura e Emel eram primos e amigas de infância havia entre elas apenas a diferença de 18 meses desde a idade de 3 ou 4 anos isto é desde que deixou as faixas Laura usou sempre de roupas compridas isso causava reparo a todos que viam a menina trajada como uma senhora muitos achavam extravagante ridículo o capricho e censuravam a mãe esta ouvia as censuras de suas amigas assim como os motejos estranhos e calava-se mas não alterava o vestuário da menina a ternura e piedade materna lhe davam a paciência necessária para arrostar com as zombarias do mundo Laura tinha uma legião nascera com os pés disformes para mais agravar o desgosto dos pais essa monstruosidade vinha ligada a uma beleza angélica a senhora avaliou do infortúnio de sua filha e preparou-se para todos os sacrifícios consultas foram dirigidas aos melhores médicos da Europa chegou a empreender uma viagem para tentar os recursos da ciência foram todos ineficazes desenganada afinal dedicou-se a esconder a desgraça de sua filha a fim de que ela não fosse obrigada a envergonhar-se na sociedade durante muito tempo Laura não teve outra criada além de sua mãe a custa de esforços constantes de uma vigilância incessante de cada dia e cada hora conseguiu a senhora manter esse segredo de família do qual dependia a felicidade da filha atingindo a idade de oito anos a menina com o instinto da mulher compreendera seu infortúnio e desde então descansou a mãe daquele cuidado incessante ficando moça casou-se e seu marido que amava estremecidamente morreu ignorando o segredo com bastante mágoa sua Amélia surpreendeu o segredo da prima e amiga a filha de Sales tinha dois pezinhos de fada breves arqueados com os dedos que pareciam botões de rosa o desgosto e o exame que isso causava a moça ninguém o imagina ela supunha-se aleijada apesar de seus dezoito anos seus pés eram de menina assim o mesmo cuidado com que Laura escondia sua monstruosidade punha ela em ocultar essa graça e prenda da natureza naquele tempo não se tinha introduzido ainda a moda dos vestidos curtos bem ao contrário o tom era arrastar desdenhosamente pelo chão a longa fimbria do vestido um dia que Laura passou em sua casa Amélia teve curiosidade de comparar seu pezinho com o da prima para saber se a diferença era excessiva enquanto a outra endireitava o penteado no tocador realizou ela seu intento avalice da vergonha e aflição de Laura o desespero de Amélia foi maior ainda não perdoava-se mesmo ter causado tão grande pesar a prima a quem ela queria muito bem para mitigar essa dor profunda Laura esqueceu a sua desde então as duas amigas se consolavam mutuamente Laura admirava o pezinho de Amélia esta ou sinceramente ou para ternuar a mágoa da prima chegava a invejar o seu infortúnio aborrecida de não encontrar as lojas calçado que lhe servisse Amélia tinha descoberto por acaso o sapateiro da rua 7 de setembro conhecendo a habilidade do Matos pensou que ele pudesse disfarçar o defeito da prima não se enganou o artista realizar a obra prima de paciência que Leopoldo tivera ocasião de apreciar por um acaso Amélia fez a Laura o sacrifício dispor-se para não comprometer o segredo da amiga o sapateiro não a conhecia nunca a tinha visto recebia as encomendas por intermédio de um criado que pagava a vista fácil foi portanto iludi-lo na ocasião em que as duas primas esperavam de carro na rua da quitanda o lacaiu vinha da casa do sapateiro o qual vexado com a pressa esquecer as recomendações de fechar bem o embrulho as pretensões de Horácio vieram pouco depois a arrefecer a amizade das duas primas já não se viam tão amilde mas não obstante Amélia continuou a prestar a Laura o mesmo serviço e essa coagida pela necessidade foi obrigada a aceitá-lo iam as coisas por esse teor quando teve lugar o baile do azevedo depois da primeira quadrilha Amélia foi ao tocador era este em uma sala que dava para o jardim aproximando-se de uma janela entreaberta obscurecida pela sombra do cortinado da cama viu a moça os dois amigos no momento em que eles vieram sentar-se no banco justamente colocado por baixo da janela a casa era abarracada Amélia encostada no portal da janela descobriu os dois cavaleiros por entre a folhagem e ouvia distintamente suas palavras aí imóvel mas agitada por comoções diversas escutou ela a história do pé e a história do sorriso já os dois amigos se tinham afastado e a moça permanecia no mesmo lugar como estática a narração de Horácio e as observações que fizera Leopoldo a esse respeito revelaram a moça uma coisa que já anteriormente se havia apresentado embora indistinta vaga e confusa seu espírito o que Horácio amava nela não era mais do que uma forma um capricho um sonho de sua imaginação enferma ela compreendeu essa aberração dos sentidos em um homem gasto por amor e saciado de prazeres a mulher era para o leão uma coisa comum e vulgar incapaz de produzir emoções fortes tinha as admirado de todos os tipos e de todos os caracteres seu coração exausto precisava de alguma coisa nova original e extravagante Amélia compreendeu isto não por uma análise que seu espírito casto não poderia fazer mas por uma intuição de alma quando de novo encontrou Horácio no baile suas maneiras não podiam que se não ressentissem do estado de seu coração tratou-o leão cicamente mas logo tornou-se amável ocorreu-lhe uma ideia que expor a prova o amor do noivo antes de confiar-lhe seu destino foi na sua alcova durante a insônia que ela recordou-se da história de Leopoldo e comparou seu amor ao de Horácio repassando na mente as palavras comovidas do primeiro pensando naquele afeto tão desprendido das misérias humanas tão de alma Amélia sentia-se como purificada dos desejos do sedutor esse amor puro e material era um batismo para seu coração virgem a moça conheceu que o engano de Leopoldo provinha de uma ilusão da vista no momento de entrar no carro com Laura ilusão confirmada pela presença do lacaio na loja do sapateiro chegou a estimar esse incidente que pôs em relevo a alma nobre e generosa do mancebo acudiu-lhe a lembrança sua primeira conversa em casa de dona Clementina as palavras que então lhe pareceram ininteligíveis tinham agora um sentido compreendia toda a sublimidade do coração que dizia com uma profunda convicção sinto-me capaz de amar o horrível sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires de amar o anjo ainda mesmo encanado no aleijão esse me ama realmente a mim e não a sua fantasia murmurou a moça com tristeza no dia seguinte depois de uma noite de insônia preparou-se para receber Horácio e submetê-lo à prova o Matos conservava um par das antigas botinas de Laura o qual lhe fora para modelo mandou Amélia buscá-lo e encheu de algodão para acomodar nessa enormidade o seu mimoso pezinho o bordado do bastidor foi expressamente inventado procurando uma letra para indicar a pessoa a quem destinava o pretendido presente insensivelmente traçou um ele era inicial de Laura que lhe acudia a mente ou era lembrança de Leopoldo que lhes voaçava ainda na imaginação foi uma e outra coisa serviu-se do pretexto da amiga para evocar o nome do homem que tão profundamente a amava depois da cena que teve lugar na tarde do jantar Amélia arrependeu-se receava ter se cedido bastava lhe matar a ilusão do mancebo não devia ter excitado o horror mas o afeto de Leopoldo a tornar exigente ela queria ser amada por Horácio da mesma forma com aquela sublime abnegação durante alguns dias alimentou a esperança de conservar afeição do noivo e regozijava-se com a ideia da surpresa que lhe guardava a ausência do leão a foi desenganando de dia em dia travou-se então uma luta em seu espírito devia esquecer o homem que não amava nela senão uma fantasia o tom de Horácio na última noite a irritou seu amor próprio indignou-se com o minuscabo do moço e súbita revelação de sua alma lhe advertiu que esse casamento causaria sua desgraça no dia seguinte ao do rompimento Amélia foi como havia dito na véspera a casa de dona Clementina era a primeira vez que tornava a ver Leopoldo depois do baile estiveram juntos alguns momentos como de costume Leopoldo falou e a moça embebeu-se daquelas palavras apaixonadas como de um efluvio suave em um momento de pausa disse Amélia o senhor passou por nossa casa na terça-feira é verdade por que pergunta eu estava no jardim viu quando passava cuidei que ia entrar não me animava por que mamãe já lhe ofereceu nossa casa tenho receio de ser importuno pouco saímos agora a exceção das noites que passamos aqui estamos sempre sós mamãe lendo e eu tocando ou fazendo algum trabalho de lá e ninguém mais perguntou Leopoldo fitando na moça um olhar interrogador ninguém respondeu Amélia em tom grave Leopoldo ficou suspenso buscando compreender o pensamento da moça era mágoa do bem perdido ou temor do mal frustrado que assim ia nuviar a fisionomia mas o sorriso prazenteiro iluminou o semblante da moça sabe naquela noite do baile me contaram uma história muito interessante disse ela não se pode saber o senhor pode foi a história de um sorriso disse Amélia sublinhando a palavra com um gesto faceiro quem lhe contou foi ele foi o senhor eu o senhor mesmo já não se lembra quer gracejar o senhor estava no jardim conversando com seu amigo e eu na janela do tocador Leopoldo adivinhou então ouviu tudo tudo e perdoou-me não não tinha de que mas e seus belos olhos límpidos repousaram no semblante do moço mas compreendi nesse momento de Eleonoro chamou Amélia capítulo 19 quando recobrou-se da surpresa em que tinha ficado Horácio não achou em si mais do que o desejo veemente irresistível de possuir o ídolo por tanto tempo sonhado serão meus murmurou consigo serão meus a todo preço se for necessário um escândalo não hesitarei mas Amélia não deve ter se esquecido de mim já tão depressa ela me tinha afeição vou pedir-lhe perdão de meu engano sujeitar-me a todas as condições que sacrifícios são bastantes para pagar a felicidade de beijar aqueles dois mimos da natureza instintivamente Horácio seguiu na direção da casa dos sales com intenção de restabelecer as relações interrompidas não sabia ele de que modo se houvesse em tal empenho fiava da inspiração do momento já não estava o negociante no escritório nesse dia se retirara mais cedo malograda sua esperança o leão foi caminhando pela rua direita sem direção como quem não sabe o que fazer o instinto que no deserto guia o rei dos animais a sebe o dorífera onde retossam as gazelas o conduzia naturalmente para a rua do ouvidor tinha chegado à esquina quando passou de fronte um moço que seguiu pela calçada carceler Horácio acompanhou-o com a vista querendo nele reconhecer seu amigo Leopoldo que havia cerca de um mês não vira se com efeito o moço era Leopoldo tinha ele sofrido grande transformação em vez do rapaz descuidado no seu traje brusco em suas maneiras sempre de cabelos arrepiados e barba revolta aparecia um cavaleiro de boa presença com a sóbria elegância que também assenta nos homens sesudos essa espécie de elegância é apenas um ligeiro perfume e não uma incrustação como a que usam os moços à moda com seu fino tato e longa experiência horácio reconhecendo o amigo adivinhou o segredo daquela subita metamorfose ele sabia que só há um condão capaz de produzir tais encantos é o olhar da mulher amada e amante ame alguém e não saiba se é retribuído toda a sua existência se projeta nesse impulso da alma que se arroja para outro ser e anseia por nele infundir-se vive-se fora de si mesmo ali ao seu próprio eu como peregrino perdido longe da pátria o homem exilado de sua pessoa erra no espaço em demanda de um abrigo desde porém que o homem tem certeza de ser amado em vez de expandir-se recolhe-se e concentra-se para saturar-se de felicidade já não se alheia e esquece de si ao contrário sente-se elevado acima do que era respeita em sua pessoa o homem amado nessa ocasião é natural a cada um observar-se constantemente e julgar-se com extrema severidade surgem aspirações estranhas o fraco lembra-se de ser um herói o filósofo inveja a beleza do casquilho o espírito positivo habituado a voar terra a terra bate o coto das asas para remontar-se ao ideal da poesia não é só no homem que se opera essa metamorfose mas em toda a natureza quando se arreiam os pássaros de sua mais bela plumagem quando gorjeiam as melodias mais brilhantes se não é na quadra dos amores vendo Leopoldo parado na calçada carceleir Horácio dirigiu-se com disfarce para aquela parte com intenção de travar conversa e esclarecer de todo em todo o mistério foi trabalho perdido o moço acabava de saltar um tibure que rodava já pela praça de Pedro II desapontado voltou Horácio sobre os passos Amélia o ama ou pelo menos ele o acredita sorriu-se o leão que fenômeno curioso produz o despeito na mulher é uma semelhança da luz reflexa irritado pela decepção humilhado em sua vaidade o amor da mulher desdenhada refrange como o raio do sol repelido por corpo brilhante vai impregnar-se em outro homem ela cuida sentir por esse plastão uma paixão ardente que nada mais é do que o ímpeto de seu despeito seria capaz de conceder a esse comparso que recusaria a afeição mais terna e extremosa o assumo do ciúme supõe ela ser veemência da afeição e confunde com os extremos de amor o delírio da vingança Amélia está passando por esta crise naturalmente Leopoldo foi o plastão ela o ama com todo o furor do ódio que me tem outro sorriso frisou o lábio do leão ela me odeia ora o ódio que acenam a efervescência do amor o afeto suave e terno é como um moscatel de setuba ou o vinho de constância o amor ferruirada é como champanhe que ferve e espuma chegando a casa Horácio escreveu Amélia uma carta que apenas continha estas palavras deve estar satisfeita pois me tem de novo a seus pés e desta vez humilde e suplicante a melhor coroa do triunfo é o perdão saindo o leão a espairecer dirigiu os passos para a casa do Salles esperava encontrar algum criado que se incumbisse de entregar a carta quem sabe talvez nessa mesma ocasião se decidisse de sua sorte a moça lhe permitiria falar-lhe era noite fechada o céu carregado de nuvens anunciava próxima a borrasca à frente da casa do negociante estava às escuras contudo quem observasse bem perceberia coar-se pelos interstícios das janelas um tênue reflexo de luz interior no portão da chácara meio cerrado ninguém aparecia o leão penetrou no jardim nesse momento um carro parou a porta da casa três pessoas saíram dele em um horácio viu estremecendo roupas de sacerdote só então refletiu o moço no aspecto soturno do edifício inquieto sobressaltado adiantou-se pelo jardim na esperança de encontrar pessoa quem interrogasse as janelas laterais estavam esclarecidas e pelo jogo das sombras no quadro iluminado conheceu o moço que reinava no interior alguma agitação que fazer apresentar-se na casa depois do que passara e antes de qualquer explicação não era razoável a dois passos ficava uma frondosa mangueira em cujos galhos tinham fabricado uma espécie de belveder ou caramanchão conduziam alto uma escadinha de caracol singindo o tronco da árvore por acaso avestou o leão a mangueira e subindo sem hesitar achou-se justamente fronteiro as janelas iluminadas em princípio a claridade súbita ofuscou-lhe a vista e não pôde ele distinguir o que se passava no interior mas afinal o deslumbramento dos olhos cedeu ao deslumbramento da alma ele via e duvidava um altar erguido sírios acesos o sacerdote oficiando amélio e leopoldo de joelhos ao lado sales dele honor e dois amigos que serviam de testemunhas eis o quadro que se ofereceu aos olhos de horácio tinha visto na comédia da vida muitos lances dramáticos mas nenhum tão imprevisto e curioso a surpresa do leão provinha de um engano seu ele acreditava que amélio tinha amado quando a moça não sentira por ele mais do que o desvanecimento divercativo de seus encantos o rei da moda o feliz conquistador dos salões quem amélio amou desde o princípio foi leopoldo a vaidade o galanteio que se nutre de brilhantes futilidades a seduziam por momentos e rendiam ao capricho de horácio mas passado esse enlevo sua alma sentia a atração irresistível que impelia para o seu polo disso que durante dois meses passava na vida íntima da moça ela própria não se apercebia foi depois da cena do baile que ela entrou em si e compreendeu as sublevações recônditas de sua alma e o drama que aí se agitava desde muito leopoldo começar a frequentar a casa de sales poucos dias depois da partida de dona clementina as duas almas portanto tempos separadas só esperavam o momento de se unirem ou antes de se entranharem uma na outra às tardes no jardim entre cortinas de flores elas celebravam esse místico imíneo do amor único eterno e indissolúvel porque se faz no seio do criador pelo voto de todos se apressou o dia do casamento que os noivos exigiram se fizessem inteiramente a capucha e sem prévia participação a razão desse empenho só Amélia sabia e nunca disse era um escrúpulo de seu pudor depois do que tinha acontecido não queria que lhe dessem outra vez o título de noiva terminada a cerimônia e feitas as felicitações do costume correram os minutos em agradável conversação eram onze horas quando Leopolda entrou no tocador em que sua noiva o esperava sentada em uma conversadeira Amélia sorriu para seu marido porém através das largas dobras do roupão de cambraia percebia-se o tremor involuntário que agitava seu lindo talhe é meu presente disse ela com timidez e apresentou ao noivo um objeto envolto em papel de seda atado com fita azul abrindo achou Leopoldo dois mimosos pantufos de cetim branco os mesmos que Amélia começara a abordar no dia seguinte ao baile o moço eleado não compreendia insensivelmente seu olhar desceu ao fim embriado o roupão sobre a almofada de veludo e entre os folhos da cambraia apareciam as unhas rosadas de dois pezinhos divinos uma onda de rubor derramou-se pelo semblante da moça cujos lábios balbuciaram uma palavra calce Leopoldo ajoelhou aos pés da noiva o temporal desabando nesse momento bateu com violência nos vidros da janela que fechou-se Horácio desceu do seu observatório e escalando a grade de ferro do jardim ganhou a casa onde chegou todo alagado enquanto filosoficamente esperava que seu criado lhe preparasse uma xícara de café abriu um livro que acertou seu Lafonteine leu o acaso era a fábula do leão amoroso é verdade murmurou soltando uma fumaça de charuto o leão deixou que lhe cerceassem as garras foi esmagado pela pata da gazela fim